Futebol é raiz, é do povo, que nasce na varze, na rua com a goleira de chinelo, no campinho do bairro, no chão verde e amarelo. Futebol é produto nacional, tem ousadia e criatividade no pé, a gente faz poesia na quadra e dança com a bola um axé. Isso é fazer o corre, acreditar em si mesmo e sempre tentar de novo, colocar a ginga da vida dentro do campo, mostrar para o mundo que é você no topo. O corre é aqui, é lá, é todo dia, é no dia a dia, é com o pé no chão, é com o topper no pé. No corre da vida e do jogo a gente brilha, porque a gente faz o corre acontecer. Tóper, a gente faz o corre acontecer. Tóper, a gente faz o corre acontecer. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à sétima rodada do Campeonato Paranaense da terceira divisão, estádio Ulisses França, jogo entre Campo Mourão e Batel na cidade de Peabiru. O Campo Mourão, o terceiro colocado do Grupo A com seis pontos, enfrentando o time do Batel, o segundo colocado também do Grupo A, só com sete pontos. E meu amigo, você vai acompanhar mais essa transmissão aqui no canal da Federação Paranaense de futebol comigo, Giovanni Meirelles e com ele, Guilherme Lima. Uma muito boa tarde para você, Guilherme Lima, e suas expectativas para daqui a pouco, Campo Mourão e Batel. Opa, grande abraço, boa tarde a você, meu amigo Meirelles. Boa tarde, um grande abraço à nossa equipe de transmissão. Boa tarde, um grande abraço para quem nos acompanha, quem nos prestigia, o amigo internauta. Meirelles, eu acredito que é o jogo mais equilibrado da rodada, porque vale a liderança da chave. Nós temos uma equipe que quando joga em casa, que está jogando em Piabiru por conta do estádio Roberto Brezinski estar em obras, devido ao fato da ampliação da pista de atletismo. Então, Piabiru, 16 quilômetros de Campo Mourão, cidade que tem 14 mil habitantes, tem esse agradável estádio Ulisses França. E o Campo Mourão, jogando em casa, tem dois jogos e duas vitórias. Até aqui é um mandante 100%. E o Batel, fora de casa, é um visitante indigesto. Em dois jogos fora de casa, o Batel não perdeu, tem uma vitória e tem um empate. Então, acredito que, além desses elementos, o ingrediente, o componente principal é vale a liderança do grupo A, já que o Prudentópolis, que hoje é o dianteiro, folga na rodada. Por isso, acredito que teremos um jogo muito equilibrado e que o detalhe vai fazer a diferença. Reputo que esse é o melhor jogo de toda a rodada da terceira divisão do futebol paranaense, porque vale muito e, claro, vale a liderança dessa chave, o grupo A do Campeonato Estadual. É isso aí! Já que você falou de outros jogos, está aí a cidade de Peabiru, 29 graus, 54% de umidade e 13 quilômetros. Aí o vento! Vamos ver os jogos, então, da rodada? Temos Irati enfrentando a equipe do Hope Internacional, também agora às 3h30, no estádio Newton Agivert. Esse jogo acontecendo, nós teremos amanhã, hein? Anota na agenda aí, 11 horas da manhã, portuguesa-londrinense entrando em campo contra o time do Nacional no estádio do Café, às 11 horas da manhã, esse jogo. E já às 3h30 nós teremos, é o clássico, entre o Rec, enfrentando o time do Arapongas, o regional aí, no estádio Erick Jorge, em Rolândia. Teremos também, às 3h30, amanhã, Paranavaí e Cambé, no estádio Doutor Valdemiro Wagner, em Paranavaí. E tá aí, então, daqui a pouquinho a bola vai rolar às 3h30 e a promessa é de um grande jogo e lembrando que serão 56 partidas ao vivo na terceirona, com uma novidade. Além de acompanhar no YouTube, você também pode assistir na FPF Play, aplicativo aí disponível para você no seu celular Android ou no site também, fpfplay.tv. Vamos passar, então, as escalações, para que a gente tá tranquilo aqui. Escalação da equipe, vamos começar com a escalação do mandante, né, equipe do Campo Mourão, que está escalado com Thiago, Niltinho, Carlos, Zé Roberto, Ericklis, Talbert, Poti, Bruno Siqueira, Breno, Tiaguinho, João Paulo, técnico mineiro. Vamos passar rapidamente o banco com Arturo, Santiago, Emerson, Acácio, Igor, Sebastião e Fabinho, tá escalado a equipe do Campo Mourão para a partida de logo mais. Vamos para a escalação do visitante, para a escalação do batel, que vem com o Pezão, Gabriel Santos, Manolo, capitão da equipe, Brian, Lima, Rony, Gava, Jean, Ian, Dereck e Bozolan, técnico, a Geo Siqueira. E os reservas, o Jaime, o Matheus, o Robert, enfim, vários jogadores ali também no Banco à Disposição para você acompanhar essas duas equipes, Guilherme Lima. Duas equipes jovens, meu amigo Meirelles. O Campo Mourão hoje tem dois desfalques importantíssimos, né? O David e o Cássio. O Cássio, que é um dos artilheiros do Campo Mourão, com dois gols, ele fica fora porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O David também não tem condição de jogo. As novidades do Campo Mourão, o Ericklis na cabeça de área e o Tiaguinho no ataque. Então, é um Campo Mourão que vem enfraquecido, né? Perde aí o seu artilheiro Cássio, que vinha muito bem, vinha sendo uma ótima opção. Então, muda agora um pouco a figura com a presença aí do Tiaguinho, né? No ataque. E o Batel, o técnico, a Geo, experiente. Aliás, dois ex-zagueiros, né, meu amigo Meirelles. O Mineiro, que foi zagueiro daquele ADAP de Campo Mourão, que foi vice-campeão paranaense em 2006 e que, curiosamente, tinha como principal jogador o Marcelo Peabiru, que é o filho ilustre de Peabiru, aquele time que era treinado pelo Gilberto Pereira, né? Aquele timaço do ADAP, vice-campeão paranaense em 2006, que tinha a Fábio no gol, aquele goleiro de dois metros de altura. Tinha o Alex Noronha, de Paranavaí, o Ângelo, na lateral direita e o Mineiro, que era zagueiro daquele time. E o Ageu também foi um zagueiraço da história do Paraná Clube, do Coritiba. Enfim, dois ex-zagueiraços, né? O Mineiro, que jogou depois do Internacional, no Japão, e o Ageu, que fez história no Paraná Clube. E o Ageu, para esse jogo, ele faz apenas uma mudança. O Arley fica como opção no banco de reservas, por opção do treinador, e o Rony entra em seu lugar. Então, é um Batel que pôde mudar a escalação, o Ageu, a seu bel prazer, e pega um campeorão sem dois dos seus principais jogadores, né? Que vinham jogando com regularidade, e principalmente, eu acho que o Cássio vai fazer muita falta hoje. Por isso, o Batel, que é um visitante indigesto, e que até aqui é um visitante que tem uma vitória e um empate quando jogou fora de casa, né? O Batel, fora de casa, ele empatou com o Roupe, e ganhou o clássico do Irati, o clássico do Centro-Sul Paranaense. Então, ele pode tirar proveito disso. É um time que vem mostrando que tem bons valores. O Bozolã, centroavante, é o artilheiro do time com três gols. O Batel fez cinco gols. Três foram marcados pelo Bozolã. Então, o Bozolã é um jogador que o Campo Morão tem que marcar de perto, né? E o Batel também tem o goleiro Pezão, que é de Ponta Grossa, fez base no Londrina, jogou no PSTC. Um bom goleiro, um bom valor individual tem o Batel. E o Campo Morão vai depender muito hoje do Bruno Siqueiro, camisa 10. O Poti, que é um volante, mas que tem capacidade no passe, né? Um jogador que faz a bola circular muito bem. Eu acredito que são elementos de igualdade, e as equipes hoje vêm com essa premissa de buscar a liderança. E até essa curiosidade, né, Giovanni? O Campo Morão foi o time que chegou agora. O visitante, que vai jogar com a camisa branca, já estava. E o visitante chegou primeiro do que o mandante no campo de jogo, né? O Campo Morão, que tem essa camisa muito bonita, uma camisa grenar, uma camisa diferenciada. E o Batel, que é rubro-negro, mas hoje vai jogar com a camisa branca. Eu acredito, Giovanni, que teremos um jogo muito equilibrado e que o detalhe vai fazer a diferença. O nosso internauta pode perceber, não temos uma nuvem no céu, muito calor em Peabiru. E quem souber dosar um pouco mais o sol forte do primeiro tempo e administrar a parte física, eu acredito que no segundo tempo vai ter vantagem. É um jogo equilibradíssimo. O Campo Morão, repito, em casa, dois jogos, duas vitórias, jogando no estádio Ulisses França em Peabiru. O time venceu o Roupe por 3x2 e venceu o Irati por 2x1. Então, o Campo Morão, como mandante, é 100% e sabe que só depende de si para chegar à liderança. Ao passo que o Batel também só depende de si para chegar à liderança. Aí é o time do Batel, hoje jogando com o seu uniforme número 2, a camisa branca, já que a camisa do Batel antigamente lembrava muito a camisa do Flamengo, a antiga camisa do Atlético Paranaense, enfim, a camisa preta com listra vermelha. E o Campo Morão com o seu uniforme grenar. Por isso, eu acredito que o internauta que vai estar conosco ao longo dessa tarde, Meirelles, vai ser brindado com um ótimo jogo de futebol, porque quando vale a liderança, todo mundo se entusiasma. E vamos passar a escalação da arbitragem? A gente tem isso, se a gente tiver, já pode jogar na tela a escalação da arbitragem com o Vitor Salles, Cirilo, Juliana, Carolina de Ângelo, assistente, junto com o Evanderson Rodrigues, Florentino, arbitragens que vem fazendo grandes desempenhos em vários jogos aí que a gente vai acompanhando. Está muito bem, realmente, de fato, a arbitragem, mas a gente só pode elogiar depois. Vamos mandar um abraço para a galera que está acompanhando a gente no nosso chat, mandar um abraço para o Ícaro no estádio. Boa transmissão, galera. Valeu, Ícaro. Quem não conhece o Ícaro, vai lá depois no YouTube e digita Ícaro no estádio, que ele vai nos estádios aí do Brasil inteiro acompanhando os jogos com a visão da torcida. O Giovanni Lippe também presente com a sua página Radar Esportivo, a melhor página com todas as informações de todas as equipes do Paraná. Maria Aparecida, Ana Rodrigues, Rafael Prestes, Aldemir do Santos Oliveira. Todo mundo ligadinho para você que está com a gente aqui no canal oficial ao vivo da Federação Paranaense de Futebol. E ainda que o jogo não começou, é o tempo de você deixar o seu like, aquele joinha, sabe, que fica aqui embaixo do seu vídeo. Aperta ele para a gente. Deixa o like se você não é inscrito também e faça a sua inscrição aqui no canal da Federação Paranaense de Futebol. E a Natália Dias está torcendo para o Poti, hein? Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Aí as equipes já se cumprimentando. A equipe do Batel com o uniforme branco. O Campo Mourão com o seu lindo uniforme também. Essa cor diferenciada. Da equipe do Campo Mourão. Você viu aí quase 30 graus. Uma boa temperatura para um bom jogo, Guilherme Lima? Ah, sim, rapaz. Muito calor, né? Nós estamos vivendo aí uma primavera quente, né? E aí os capitães, né? O Manolo experiente. O Manolo é o único jogador com mais de 30 anos na equipe do Batel. O time do Batel é um time muito jovem, né? Um time que explora muito essa questão da juventude, da velocidade. O Campo Mourão também é jovem, mas com jogadores aí na faixa dos 23, 24, 26. O Zé Roberto, que é esse número 23, o capitão, tem 25 anos, né? Mas no Campo Mourão nenhum tem 30 anos. E o único que tem mais de 30 anos que vai estar no jogo é esse número 3 do Batel, com a misa branca, o Manolo Zagueirão. Como os times são jovens, é claro que se preza muito por essa questão da velocidade, a parte física, mas é aquela história. A FIFA recomenda que acima de 28 graus é obrigatória a pausa técnica para hidratação. Então, com certeza, se a temperatura persistir nessa condição, o termômetro acusar isso por volta de 20, 22 minutos e 30 segundos quando estamos na metade do primeiro tempo, tenhamos aí a condição da pausa para ir da atração. O Vitor Salles Cirilo, que é de Londrina, a Juliana Carolina de Ângelo, de São Pedro do Ivaí e o Evanderson Rodrigues Florentino, da cidade de Goiuerê. Você falava da qualidade da arbitragem, sim. Eu acredito que desde a época do seu Afonso Vitor de Oliveira e agora que há continuidade, os árbitros paranaenses são os melhores do Brasil, proporcionalmente falando. Porque hoje os árbitros são bem trabalhados, na parte física, na parte psicológica. A federação tem um cuidado muito grande com a qualidade do trabalho, o entendimento da regra do futebol, a atualização que a International Board passa. Tanto é que hoje o Paraná exporta árbitro. Começou lá atrás com o Heber Roberto Lopes e outros mais. O outro londrinense que também apitou em muitas outras federações. Esteve por último em Santa Catarina. Enfim, hoje o Paraná tem árbitros que estão defendendo outros escudos por conta disso, da qualidade, mas principalmente da seriedade com que é trabalhada a arbitragem no Paraná e esse preparo, esse cuidado que é feito para que o árbitro possa ir a campo com a tranquila missão de aplicar a regra do futebol e conduzir bem a partida, Mireles. É isso aí. Você já vê aquela fumacinha saindo aqui do lado direito da tela. Será que é torcida? Será que é aquele churrasquinho maroto de estádio acontecendo em pé a biru no estádio Ulisses França? É a torcida, meu amigo. É a torcida jovem fazendo aquela festa. Acredito que para o Campo Mourão? Time da casa jogando. Uma linda festa aí. É o torcedor do Batel aí, né? É do Batel? É aí, rapaz. É o torcedor rubro-negro, porque o Campo Mourão é grenar, né? Então o rubro-negro aí é torcedor do Batel. O pessoal veio de Guarapuava prestigiar o jogo em pé a biru. E essa camisa igual da Venezuela, né? Camisa grenar, camisa binotinta, como se fala na Venezuela, é lindíssima, né? De fato, é uma camisa marcante no futebol paranaense. Só ele joga de grenar. Então o Campo Mourão tem essa particularidade. Eu acho uma cor totalmente diferente para a prática do futebol. É muito bonita. E como não tem outro no futebol, é marcante, é particular, é singular. É um belo uniforme que tem. O Campo Mourão está aí na tela. O lateral esquerdo, o Talbert, que tem 26 anos. E é uma promessa da equipe do esporte Campo Mourão. Aí então, daqui a pouquinho a bola vai rolar. Eu quero saber se a gente tem mais participações aqui no nosso chat no YouTube de torcedores do Campo Mourão ou do Batel. Quero medir essa febre aí. Vamos ver. A galera está falando aqui e a torcida organizada do Campo Mourão. Futsal está no estádio também. A torcida acompanhando. Esse é o futebol paranaense. É um futebol que todo mundo gosta, independente da primeira, da segunda, da terceira divisão. Todos apaixonados pelo campeonato paranaense. E, Meirelias, a gente vê a questão de torcedor. Os dois jogos do Campo Mourão em casa até aqui em Peabiru contra o Roupi, 240 espectadores, contra o Irati, 150. Hoje a tendência é de termos o maior público enquanto mandante do Campo Mourão jogando em Peabiru. A saída de bola vai ser do time do Campo Mourão. Você vendo aí na tela? Estou aguardando pontualmente às três e meia. Para a bola rolar. E você compartilha a nossa live, hein? Vai lá, compartilha com seus amigos em todos os seus grupos do WhatsApp. Mostra em todas as suas redes sociais. Chama todo mundo para acompanhar esse jogão que vai ser Campo Mourão. E, Batel, o árbitro Vitor Sali Cirilo está ali esperando dar o horário ou alguma outra coisa. Né? Todo o protocolo tem que ser seguido antes da bola rolar. Tem que estar tudo em ordem. está aí aguardando para o início Aline Rocha. Vamos, meu amor. Vamos, Thiago Goleiro. Aí, aí sim. Todo o apoio para o goleirão Thiago do Campo Mourão. A linha do Batel acompanhando aqui torcendo para o Batel. Odílio para cima, Batel. e a bola está rolando no estádio Ulisses França em Peabiru. Partida entre Campo Mourão e Batel. Já vinha na sua primeira descida o time do Batel está ganhando o seu primeiro lateral vindo para a cobrança aqui o Gabriel Santos. Aqui com a jaqueta de número 2. Fez o toque na frente. Gabriel Santos recebe de volta. E o primeiro toque do jogo o árbitro Vitor Salles Cirilo já sinalizando a falta para cima do camisa número 10 para cima do Jean do Batel. Batel que vai ganhando aí o campo de ataque nesse início nesse primeiro minuto de jogo. E a falta é muito boa você já vê na telinha aí. O número 8 o Gava junto com o Jean para fazer a cobrança dessa falta. Vamos ver quem vem para a bola. já tem 2 na barreira vamos agora batendo o primeiro minuto do jogo o que promete ser muito bom você nada de desligar a telinha da Federação Paranaense de futebol. falta é boa primeira oportunidade vem para a cobrança na grande área o cruzamento do Gava afasta lá de trás a defesa deu uma casquinha nela o João Paulo vem para o contra-ataque agora a equipe do Campo Mourão aqui pela esquerda descia muito bem aqui o Campo Mourão chegou fazendo a travada ali o jogador da equipe do Batel colocando para a lateral lateral para a equipe do Campo Mourão o Batel já tirando tirando lá de trás o Dereck e o Talbert faz o toque na frente afasta lá de trás a defesa do Batel bola brigada no meio de campo indo com o Talbert de novo lançamento na frente a batida para o gol travado em cima da marcação a batida do Breno é a bola pingando na defesa do Batel tira de cabeça vai colocar no gramado vai sobrar aqui atrás com o Dereck ele passa do primeiro ficou no chão ali o jogador Breno da equipe do Campo Mourão esse aí é o Lima jogando a bola para frente foi lá em cima agora o atleta da equipe do Campo Mourão para afastar acabou caindo de mau jeito ali o Carlos batemos aí dois minutos e quarenta Guilherme Lima o Batel tenta jogar mesmo fora de casa mostrar porque que é um visitante indigesto fica mais com a bola o Batel trouxe já uma jogada pelo lado direito agora vai apoiando pelo lado esquerdo o Batel não está se intimidando com o fato de jogar no noroeste do estado e já vai ganhando o primeiro escanteio escanteio para a equipe do Batel o primeiro escanteio da partida o Batel que vai seguindo nesse começo de jogo já buscando o gol no início e vem para a bola o camisa número oito vem para a bola o Gava essa aqui é a sétima rodada da terceira divisão do campeonato paranaense diferença de apenas um ponto separam as equipes Batel com sete e o Campo Mourão com seis vem para a bola o Gava para fazer o levantamento na grande área sobe de cabeça tira lá de trás a defesa e vem no contra-ataque agora a equipe do Campo Mourão bola jogada aqui do lado direito vem com velocidade vai ter que tentou matar o contra-ataque a equipe do Batel bola esticada aqui com o Breno vamos ver se vai conseguir chegar o Breno a bola ficou muito forte para ele mas chegou chegou o Breno na marcação junto com ele está o Dereck e o Breno acabou empurrando o Dereck cometendo a falta a falta de ataque o time do Campo Mourão está aí o Dereck camisa número 11 atacante mas que vem ajudando muito aqui na defesa também nesse início de jogo e que contra-golpe do Campo Mourão hein Mireles é que o passe foi muito forte quando foi alargado o campo à esquerda o passe foi forte porque senão seria um lance que o Batel tinha após de bola no ataque e num contra-golpe quase o Campo Mourão abriu o marcador o Campo Mourão mostra que é um time de muita velocidade e perceba que com três toques na bola estava bem pertinho rondando a área ali do pezão em lateral a equipe do Batel está aí o Gabriel Santos vai fazer a cobrança joga ali com o Dereck bola esticada na frente Bozolã briga sai de soco olha o Thiago colocando para a lateral vamos ver se foi para a lateral foi para esse canteio essa bola foi para a lateral mesmo está vendo de novo o Thiago saindo do gol dando um soquinho na bola joga ali com o Dereck bola esticada na frente Bozolã o Batel vem chegando com perigo é escanteio o Thiago deu o soco e a bola foi para escanteio está ajeitando a bola ali o camisa número 10 o Gian vai com a perna esquerda para fazer a cobrança autorizado o Gian o levantamento na grande área quase a bola vai olímpica fechada a bola está viva ainda tira de cabeça ali a defesa do Campo Mourão bola venenosa do Gian no primeiro pau ali bem fechada quase enganando o goleirão Thiago e vem para mais uma cobrança de escanteio Gian autorizado o Gian vai vir com a perna esquerda de novo ele faz o levantamento de novo no primeiro pau tira de novo a equipe do Campo Mourão que vem no contra-ataque agora com o Breno vamos ver se alguém aparece para jogar na frente dele estava o Dereck travando tudo o Breno colocando para lateral lateral para a equipe do Campo Mourão o Batel vem para o jogo Guilherme Lima como você bem disse seis minutos tivemos três escanteios para a equipe do Batel fora de casa são quatro pontos e no primeiro turno né Giovanni essa é a sétima rodada mas praticamente abre o segundo turno para as duas equipes e cada uma fez quatro jogos no primeiro turno jogando em São Mateus do Sul o Campo Mourão saiu na frente com o gol do zagueiro Zé Roberto e depois houve a virada com o Bozolã e o Gustavo que é o Gustavinho então o time do Batel já ganhou do Campo Mourão no primeiro turno e no segundo turno começa sufocando em seis minutos o Batel já teve três escanteios já exigiu bastante da defesa do Campo Mourão por enquanto o time da casa começa um pouco assustado um pouco perdido o Batel está mais confortável e começa bem demais a equipe de Guarapuava o Lobo Solitário aí tirando lá de trás o Ericlis aí não tinha ninguém lá na frente a bola vai ficar fácil com o pezão goleiro da equipe do Batel o Guilherme Lima já provou que é bom de palpite eu quero ver a galera aqui no nosso chat aqui participando com a gente no YouTube quanto que vai ficar esse jogo no final no final depois eu vou conferir os ganhadores ganhadores vai ganhar apenas um parabéns prova que vai ser bom de palpite quanto que vai terminar o jogo entre Campo, Mourão e Batel que começou muito bom nesses sete primeiros minutos aí brigando ali o Ericlis no meio de campo chega o Breno para puxar o contra-ataque aí o Rony chegou derrubando ali o Breno volta no meio de campo achei até que o Vitor ia tirar o cartãozinho do bolso mas ele preferiu deixar passar essa teve sorte agora o Rony aí a falta no meio de campo na bola o camisa número 5 o Ericlis essa aí cabe aquele levantamento na grande área cabe sair tocando se de repente tiver alguma jogada ensaiada também vale já chegou para ajudar o Ericlis o Niltinho ajeitou a bola como quem vai mandar direto no gol e Niltinho será meu amigo acho que vai vir levantamento autorizado o Niltinho ele espera a galera se mexer lá na frente Niltinho faz o lançamento ali na grande área posição legal sobrou bateu para o gol já não valia mais nada aparentemente posição de impedimento ali do Zé Roberto na descida do ataque da equipe do Campo Mourão e o Zé Roberto que já fez gol no jogo de ida o Zé Roberto ele é grandalhão olha o tamanho do Zé Roberto então na bola aérea é uma opção o Zé Roberto ele talvez é o mais alto jogador da linha e o Niltinho mandou nele então o Batel tem que ficar ligado é um ponto forte do Campo Mourão aliás Meirelles o Campo Mourão é um time interessante é o melhor ataque desse grupo marcou oito gols mas em contrapartida é a pior defesa tomou oito gols e vem descendo o Campo Mourão aqui com o Breno deu um elástico para cima do Gabriel Santos que não deixou barato e derrubou o Breno muito próximo da grande área vai ganhar um escanteio aproximado ali a equipe do Campo Mourão nessa jogadaça do Breno jogada inovadora meteu ali um elástico deu certo e ganhou uma falta e com nove minutos Meirelles o Camisa 7 o Breno mostra que é a válvula de escape do Campo Mourão já a terceira falta que ele recebe porque ele pega a bola e faz um salseiro mostra muita qualidade muita desenvoltura técnica e muita desenvoltura técnica o Camisa 7 do time da casa muito bom mesmo o jogador existe com 10 minutos às vezes precisa alterar um pouco as jogadas porque senão até o final do jogo o Breno vai estar exausto vem para a cobrança da falta o árbitro orientando a barreira como deve fazer onde deve ficar o braço falta que o Niltinho está na bola 10 minutos do primeiro tempo autorizado a falta para a equipe do Campo Mourão o venil Tinho vem para a bola para o levantamento na grande e a bola vai passando por todo mundo gol do Campo Mourão é dele Carlos vai para a rede fazendo o primeiro gol do jogo inaugurando o marcador para a equipe do Campo Mourão o Batel vinha pressionando mas na sua válvula de escape ali com o Breno que acabou sofrendo a falta e na cobrança foi para a rede o Carlos 1x0 o Campo Mourão Guilherme Lima e o Niltinho fez a cobrança perfeita na cabeça do zagueiro do Campo Mourão que ganhou ali na disputa perceba como o Niltinho levanta a cabeça isso não é um cruzamento a esmo ele levantou a cabeça uma jogada ensaiada e o Carlos o zagueirão fez o segundo gol dele já no campeonato já havia feito um gol anterior a esse mostra que na bola aérea é o ponto forte do Campo Mourão cabeceou muito bem sem chance para o pesão e o Campo Mourão faz 1x0 mesmo não jogando melhor o Batel jogava melhor e o Campo Mourão aproveitou a bola parada e num lance ensaiado abre o marcador futebol é assim meu amigo quem trabalha e treina muito bem essa bola parada tem vantagem na segunda vez que o Campo Mourão teve a ocasião uma estava impedido e essa que o lance estava valendo gol do Carlos e agora muda a figura resta saber como que o Batel vai reagir a esse gol tomado e como o Campo Mourão vai proceder em relação a esse gol feito aí o árbitro pedindo ali para que se apague os sinalizadores a torcida do Campo Mourão ali fazendo a festa com o gol apagando apaga o fogo aí meu amigo cobrança de lateral tem o Batel agora para tentar o empate é começo do jogo eu avisei vocês que seria um jogão para quem não está preparado meu amigo é só os 10 12 primeiros minutos vem o Batel aí o Gabriel Santos que acabou cometendo a falta em cima do Breno que originou o gol na equipe do Campo Mourão aí o Rony veio de campo vem para o contra-ataque agora vem o Bruno Siqueira bola esticada na frente esse que vem é João Paulo entrou na grande era João Paulo bateu em cima da linha vem tirando olha o time do Batel teve a chance o Campo Mourão de fazer o segundo esteve muito perto do segundo gol Campo Mourão Guilherme Lima perdeu o gol e vai fazer falta bateu muito fraco o Pezão deu o lado esquerdo para ele e ele bateu de chapa ele não era de chapa meu amigo bate de peito de pé bate ali numa condição forte à esquerda que faria o gol perceba que ele quis chapar a bola clareou olha o tanto de canto que o Pezão deu para ele ele bateu de chapa rasteirinho de colocadinha aí facilitou a defesa do Pezão esse gol que o João Paulo perdeu pode fazer falta lá na frente agora eu ia chamar atenção que nesse momento o Prudentópolis perde a liderança e o Campo Mourão que iniciou a rodada em terceiro nesse momento ele Campo Mourão passa a ser o novo líder do seu grupo grupo A e jogando em casa o Campo Mourão chega a terceira vitória em três jogos portanto Peabiru estádio Ulisses França está fazendo bem demais ao Leão Grenat até aqui e com 13 minutos vai vencendo com o gol do zagueirão Carlos na cobrança da falta do Niltinho o Carlos foi para a rede agora a falta lá atrás o candalhão Zé Roberto até a cobrança já joga a bola aqui para frente sobe de cabeça a defesa da equipe do Batel coloca no chão o Breno vem para cima da marcação tem dois em cima do Breno ele consegue continuar com a bola o Breno faz o cruzamento pegou mal na bola vira lá de trás defesa com o Manolo Bruno Siqueira joga a bola atrás está aí o camisa número 5 Ericles invertendo o jogo lá do lado direito com o João Paulo a posição do João Paulo já não vale a mais nada posição de impedimento e Meirelles só para destacar que o João Paulo perdeu o gol mas nós também não podemos tirar o mérito do Gabriel Pezão o goleiro que fez uma defesaça ele deu canto ele abriu o leque para o atacante chutar ele não tem culpa que o jogador bateu fraco mas foi uma defesaça do Pezão o João Paulo errou o gol mas também mérito reflexo do Pezão que é grandalhão e no reflexo conseguiu fazer a defesa agora o Batel sentiu o gol Giovanni o Batel não consegue ficar mais com a bola o Campo Mourão agora assume as rédeas da partida o Campo Mourão fez o primeiro teve a chance de fazer o segundo e o Batel não dá amostras que está reagindo no jogo então o Agel tem que pedir calma e organizar o seu time defensivamente olha o Campo Mourão chegando tocou mal na bola ali chegou para aproveitar e afastando de logo o Gabriel Santos descida do Thiaguinho ganha o lateral a equipe do Campo Mourão com 15 minutos vencendo aí o Niltinho motor da assistência do gol para o Carlos vem para a cobrança de lateral o Niltinho jogou a bola na grande área deu uma casquinha para trás a bola fica com a equipe do Batel toma a frente de novo a batida de canhota pegou fraquinho na bola ali o Ericlis ficou fácil para o Pezão fazer a defesa tem pressa agora o goleirão do Batel já joga a bola para frente Bozolã faz o toque a tabela com o Rian Bozolã recebe de novo na frente indo com a bola ali o camisa número 9 acabou perdendo agora vem no contra-ataque a equipe do Campo Mourão a tabela saiu recupera o Batel está aí no meio de campo esse aí é o Rony lado, lado esquerdo com o Lima bola bateu no jogador do Batel antes de sair lateral para a equipe do Campo Mourão um jogo bastante disputado no estádio Ulisses França jogo que acontece na cidade de Peabiru é de próxima a Campo Mourão onde está mandando os jogos nesse campeonato paranaense aí uma falta do Niltinho agora é falta para o Batel já está na bola o Manolo para fazer a cobrança o Batel começou muito bem nos primeiros cinco minutos aí deixou o Campo Mourão chegando e acabou fazendo o gol agora o Batel tenta a recuperação aí o Jean bola bateu nele vai fazer sua proteção ali o Zé Roberto tiro de meta para a equipe do Campo Mourão Federação Paranaense levando o nosso esporte até você diga não ao racismo sim ao respeito uma campanha da Federação Paranaense de futebol aí o Hercules jogando a bola lá para frente tira o Manolo o Campo Mourão vem descendo para tentar o segundo gol ainda nesse primeiro tempo para ficar mais confortável na partida mas o Batel tem pressa o Batel não deixa vai tocando lá de trás aí se precipitou um pouquinho vem Niltinho no contra-ataque tocou no meio de campo vai bater para o gol o Anaí Bruno Siqueira bola desviada em cima da marcação e vem saindo aqui na lateral tentou evitar o Derrick mas a bola correu mais que ele lateral para a equipe do Campo Mourão aí o camisa número 6 o Talbert joga a bola ali na frente sobe a defesa a bola volta com o Talbert de novo em descendo o Breno vai sair na cara do goleiro o Breno bateu gol do Campo Mourão Breno foi para a rede depois da cobrança de lateral ficou naquele bate-rebate o Breno surgiu por trás da defesa num lindo passe do Tiaguinho fazendo o segundo gol Guilherme Lima Campo Mourão não tem dois batel zero aquilo que eu falava meirelles o batel sentiu o gol e agora perceba era um bate-rebate mas a bola estava mais para o batel e aí o batel ficou sem saída e o Breno que vai se mostrando que é um bom jogador deu opção de jogada tabelou muito bem ali com ele o Tiaguinho que hoje está substituindo o artilheiro o casco que está suspenso e o Tiaguinho não foi fominha porque geralmente o centroavante pega uma bola dessa de costa ele gira e tenta bater o Tiaguinho foi muito esperto fez a parede deu o tapa e o Breno saiu na cara do pezão e bateu cruzado e fez 2 a 0 com menos de 20 minutos o batel já teve 3 lances de escanteio não soube aproveitar a bola parada e o Campo Mourão vai se avolumando no gramado faz 2 a 0 e está apetitoso o Campo Mourão o batel está assustado é um momento perigosíssimo porque se o batel continuar desarrumado assim Campo Mourão pode resolver a sua vida ainda no primeiro tempo vai ficando tranquilo mas nem tanto assim o Campo Mourão mas vai vencendo por 2 a 0 jogando em seus domínios e o gol do Breno que vinha sendo um dos destaques apontados pelo Guilherme Lima e agora concluindo em gol concluindo no segundo gol da equipe do Campo Mourão aí passando o batel em pontos também com essa vitória obviamente o batel apenas um ponto na frente da equipe do Campo Mourão e se a galera do Campo Mourão ficou feliz com esse gol do Breno deixa o like para a gente para a gente saber e comenta aqui também eu quero o seu comentário aqui também na comemoração dessa vitória parcial da equipe do Campo Mourão que o batel tenta reagir e tem time para conseguir reagir né Guilherme Lima a gente viu isso no início do primeiro tempo e o batel no primeiro jogo entre eles venceu de virada o Campo Mourão fez 1x0 e o batel virou por 2x1 em São Mateus do Sul então o batel tem esse retrospecto que pode lhe servir como motivador para tentar vencer aí o mineiro técnico do Campo Mourão faz os seus ajustes mas está bem demais o mineiro trabalhando muito bem o Campo Mourão é um time que joga em bloco um time que joga bem agrupado joga num 4x4x2 bem arrumadinho porque os dois volantes marcam muito bem e marcam alto né tanto o Ericlis quanto o Potti o Campo Mourão hoje ganha o jogo por 2x0 por conta disso porque joga em bloco e consegue jogar o batel para trás e o batel que entrou num 4x3x3 está com essa dificuldade porque no meio de campo são 4x3x3 então o Campo Mourão tem mais gente no meio do campo consegue empurrar fica mais com a bola empurra o adversário para trás e Meirelles nesse momento o Campo Mourão vai chegando a 9 pontos saldo 2 ele está na frente do Prudentópolis que fica com 8 o batel tem 7 o Roup está empatando com o Irati vai para 7 e o Irati com 3 então nesse momento o Campo Mourão assume a liderança da chave e com 10 gols nesse momento ele tem o melhor ataque do seu grupo o grupo A da terceira divisão do futebol paranaense tem a falta camisa número 5 já está posicionado na bola ali o Eriklis a falta é boa para a equipe do Campo Mourão que busca o seu terceiro gol será meus amigos 3x0 com menos de 25 minutos vem para a cobrança da falta a equipe do Campo Mourão vem o Eriklis joga lá em cima subiu de cabeça e o Talbert e a bola foi direto para a linha de fundo Federação Paranaense levando o nosso esporte até você terceirona é na FPF Play além de acompanhar os jogos no Youtube você também pode assistir pelo aplicativo da FPF baixe e confira vem descendo o Gabriel Santos faz a cobrança do lateral tira lá de trás o Talbert comemora bastante o Gabriel Santos batendo o toque ali com o Dereck mas aparentemente o Dereck estava em posição de impedimento ali quando recebeu essa bola de volta vai conversar ali com o Vitor Salles o árbitro da partida e vai repor a bola em jogo a equipe do Campo Mourão E Meirelles o Mineiro está fininho em técnico que jogou no Adap Camborão no Internacional de Porto Alegre jogou no Japão está fininho tem 42 anos o Mineiro que é histórico personagem do futebol de Campo Mourão ele está jogando junto com o time perceba que a todo momento ele está orquestrando a marcação orquestrando o ataque está fazendo um bom trabalho até aqui o Mineiro trabalhando junto com o time engrenar e vem descendo com o Tiaguinho coloca a bola para fora vale ressaltar também um lindo passe do Tiaguinho para o Breno entre a marcação no segundo gol da equipe do Campo Mourão está aí o Breno autor do segundo gol está aí o Dereck fazendo a cobrança no meio de campo e saiu o Ericles afasta de cabeça ali a defesa a bola vai ficando no meio de campo ainda esse é o camisa número 6 o Talbert já está parado o jogo já não vale mais nada irregularidade marcada do lado do Campo Mourão não, na verdade a bola bateu no juiz quando a bola bate no juiz é bola ao chão bateu no juiz ah, não tinha visto que a bola bateu no juiz deu um leve toquinho no joelho dele agora que eu vi de novo o Vitor Salles Cirilo então é bola ao chão antigamente podia bater no juiz a TV Juiz até que fez gol certa feita mas agora não tocou no juiz tem que parar e bola ao chão então está certo irregularidade por parte do juiz então aí o Batel jogando a bola na frente bola esticada sai do gol ali o Thiago para fazer tranquila a defesa que vai só administrar agora sem muita pressa para repor a bola em jogo 25 minutos do primeiro tempo vai conseguindo três pontos importantíssimos aí a equipe do Campo Mourão Rony no meio de campo toca atrás com o Gabriel Santos afasta tudo ali o Brian Thiaguinho fez aquela famosa cama de gato o árbitro mandou seguir vem com o Breno aqui do lado esquerdo ele é abusado o Breno o pé em cima espera alguém passar tentou o toque de letra recupera a equipe do Batel já foi marcado aqui o lateral para a equipe do Batel e o Derrick joga a bola no meio de campo vem para o contra-ataque agora a equipe do Batel tentando diminuir se conseguir diminuir ainda no primeiro tempo dá jogo para o Batel afastando lá de trás o Talbert vai apenas fazer a proteção aqui do lado direito o zagueiro o Brian e lateral para o Gabriel Santos já fazer a cobrança Meirelles o Batel tem que ficar mais com a bola não adianta querer tentar resolver tudo rápido esticando a bola não é segurar a bola é esconder a bola é valorizar a posse de bola porque senão todo momento o campo morão pega a bola e vem para dentro pega a bola e vem para dentro e quando você ganha por 2x0 em casa você potencializa a sua confiança então o grande erro do Batel até aqui é querer resolver rápido a jogada não ele tem que nesse momento perder por 2x0 calor o campo morão em cima fica com a bola ele e o Batel tem que tentar gastar um pouco mais o tempo com a posse de bola para tentar selecionar melhor as jogadas assim você corta o barato corta o ímpedo do campo morão e você volta ao jogo veja o Batel tinha a posse de bola se livrou da bola perdeu no contra-golpe teve que matar e o campo morão já provou que é bom na bola parada então o Batel está um pouquinho nervoso como é um time muito jovem é normal que isso aconteça e o AGEU tem que pedir calma e exatamente pedir para os seus comandados segurarem um pouquinho mais a posse da bola e você viu aí no meio de campo o Rian matando o contra-ataque eu pensei até que ia ganhar um cartão amarelo está economizando aí o árbitro Vitor Salles Cirilo e quem está na bola já pegando distância é o Ericles vem para a bola o Ericles bateu para o gol a bola passa direita do gol do pezão essa falta é aquela né Guilherme Lima ou vai para o gol levando perigo passando perto ou ela vai lá no mato lá atrás e foi bem na batida o Ericles é verdade pegou bem pegou forte na bola só que quando ela quicou no gramado ela espirrou né então aí perdeu a direção do gol mas o Camorão manda no jogo nesse momento o placar é justo em Peabiru o Batel está lá em cima também não desiste do jogo mesmo perdendo por 2 a 0 nesse primeiro tempo aí o treinador da equipe o Mineiro treinador do time do Campo Mourão Albert faz a cobrança do lateral chega tirando lá de trás o Rony sobe o Jean subiu também o atleta do Campo Mourão e vai ter substituição já hein em dose dupla aí entrando camisa número 19 pelo que a gente está vendo aqui o número 19 da equipe do Batel é o Gustavinho e saindo o número 7 o Rian para a entrada do 20 Zonta é isso Guilherme Lima as alterações eu não vi quem saiu para a entrada do Gustavinho eu fiquei com a sensação que saíram o Rian e o Dereck o 7 e o 11 para a entrada do 19 e do 20 então o 19 é o Gustavinho o 20 é o Zonta o que ele faz com isso ele coloca a velocidade mesmo com 28 minutos ele tira dois jogadores e coloca dois velocistas porque são jogadores que invariavelmente entram no segundo tempo para pegar o time cansado mas perder por 2 a 0 e percebendo que o time está com dificuldade para jogar o Agel já faz aquela troca da posse de bola pela velocidade com menos de um terço do jogo atuado porque o Batel vive o seu pior momento na partida então entram dois jogadores descansados exatamente para fazer a diferença na velocidade e agora como temos mais de 28 graus em Peabiru a famosa pausa para ir da atração merece é isso aí como a gente fala né Guilherme Lima geralmente quando acontece nos jogos a gente fica se questionando por alguns treinadores quando estão com resultado atrás no placar acaba fazendo mudanças mas faltando 5 minutos 6 minutos para começar o jogo e a gente se pergunta se precisa do resultado precisa mudar alguma coisa por que não fazer alteração antes e foi isso que fez o técnico o Agel Gonçalves viu que precisava mexer mesmo com 30 minutos aí do primeiro tempo e já fez duas mudanças no jogo já para tentar mudar esse cenário é para tentar voltar para o jogo ainda no primeiro tempo né Mireles você não precisa esperar 60, 70 minutos para buscar aí melhorar está aí os melhores momentos a primeira cobrança de falta em que houve o impedimento esse o lance do gol o cruzamento do Niltinho e o Zagreirão Carlos cabeceou para o fundo da rede não é uma bela cobrança do Niltinho perceba lá ele levanta a cabeça ele olha para ver se está todo mundo onde deveria estar e cruzou a bola na cabeça do Carlos que testou bonito para o fundo da rede isso aos 10 minutos e depois aí para mim o grande lance o João Paulo perdeu veja que o Pezão abriu o raio para ele bater no canto esquerdo ele bateu chapado colocado facilitou a defesa do Pezão depois o Campo Morão teve esse chute que não teve tanto direcionamento mas aí a tabelinha do Tiaguinho com o bom de bola o Breno que bateu na saída do Pezão e acabou fazendo o segundo gol com 18 minutos o Campo Morão fez o segundo gol um bom chute cruzado do Breno na saída do Pezão e o Batel que antes desses lances teve três escanteios em seguida está aí a falta do Eric que bateu forte lá que quando o Gramado saiu perceba que o Batel não teve nenhum lance de perigo porque o Batel teve três escanteios consecutivos antes dos cinco minutos de partida mas foram bolas que a zaga aliviou levaram um certo perigo mas que não teve aquele lance de gol e está aí o torcedor as famílias de Peabiru muito legal Peabiru é uma cidade de 14 mil habitantes Peabiru tendo essa oportunidade de estar presente na terceira divisão no jogo contra o Roupe foram 240 pessoas contra o Irati 150 hoje seguramente temos aí o recorde de público do Campo Morão jogando em Peabiru e essas duas trocas e agora essa pausa para a Guinha e esse tempo técnico Meirelles eu acredito que o Batel a tendência é melhorar ainda no primeiro tempo aí o Campo Morão bola já rolando bola valendo vamos para esse restante de primeiro tempo o Niltinho dá um chute lá para frente a bola fica no gramado no meio de campo domina a equipe do Batel bola aqui do lado direito vai receber o camisa número 19 o Gustavinho que entrou agora no jogo esticou para o Gabriel Santos a bola foi muito forte Federação Paranaense levando o nosso esporte até você terceirona é na FPF Play além de acompanhar os jogos no Youtube você também pode assistir pelo aplicativo da FPF baixe e confira e no momento que o jogo começa a ficar bastante pegado é o tudo ou nada a gente vê até comissão técnica aqui conversando com um lance ou outro acontecendo aquela deixada de perna aquele encontrão um pouco mais forte está acontecendo é que o Batel estava reclamando do lance no ataque que não foi marcada a falta eu até fiquei com a sensação de falta e o juiz deu vantagem acho que o Batel queria a marcação da falta por isso a reclamação mas teve vantagem mas não soube o que fazer com ela está aí o Breno autor do segundo gol ganha o lateral o time do Campo Morão esbanjando habilidade aqui ainda o Mineiro aí o Talbert lateral camisa 6 faz o arremesso lá para frente Bruno Siqueira jogou para cima aí o Batel tentando colocar no gramado mas a bola pinga não conseguiu fazer o domínio Bozzolan realizando aí o toque de mão no meio de campo falta marcada falta para a equipe do Batel ajeitando ali no meio de campo para fazer a cobrança aqui o Gava 33 minutos do primeiro tempo vai vencendo a equipe do Campo Morão com gols do Carlos e gol também do Breno nesse primeiro tempo aí tocando o Gava bola passando pelo Brian chegando ali no Manolo bola na frente vem descendo o Batel agora e profundidade para fazer o cruzamento na grande era tira lá de trás o Eric Liss deixou passar ali o Rony a bola fica com o Campo Morão no meio de campo aí o Thiaguinho caçou no meio de dois o Thiaguinho vem descendo o Campo Morão rouba a bola dele muito bem o Thiaguinho bateu defendeu o Pezão deu bobeira na defesa ali o Brian o Thiaguinho se antecipou e finalizou para a defesa do Pezão por pouco não faz o terceiro hein Guilherme Lima que bobeira da defesa é o Thiaguinho ele perdeu a bola o Brian achou que estava soberando no lance mas ele não percebeu a ultrapassagem do Thiaguinho faltou um retrovisor ali para o zagueiro do Batel e o Pezão fez ótima defesa um chute forte o Thiaguinho mostra muito recurso técnico muita habilidade bateu firme e o Pezão fez ótima defesa está no chão agora sentindo bastante o jogador da equipe do Campo Mourão 35 minutos do primeiro tempo pode ser lesão está balançando as pernas ali o o Rony estudando o seu companheiro de profissão e tem gol tem gol no campeonato paranaense Irati com Washington fazendo 1 a 0 para cima do Roupe Internacional e vai embolando a chave porque o Campo Mourão fica em primeiro com 9 para o Dentópolis com 8 Batel 7 o Roupe com 6 e o Irati vai chegando a 5 então todo mundo tem chance é o grupo extremamente equilibrado e o Irati que chega só ao seu segundo gol marcado vai conquistando a primeira vitória então está todo mundo na briga no grupo A Meirelles não tem ninguém eliminado ao contrário está todo mundo aspirando a classificação Gabriel Santos conseguiu passar da marcação vem descendo olha o Gabriel Santos jogou na grande área vai diminuir o jogo a batida para o gol ali do Bozolan para a defesa do Thiago depois de uma jogadaça do Gabriel Santos tem o Campo Mourão tem a bola já parada no meio de campo mas depois da jogada do Gabriel Santos distribuiu até chapéu jogou a bola na grande área para o Bozolan e finalizou mas o Thiago saiu muito bem do gol para fazer a defesa é prova Meirelles que o tempo técnico e as substituições fizeram bem ao Batel o Batel está voltando ao jogo estava 2 a 0 e estava tomando sufoco o Campo Mourão melhor em cima mordendo apertando e as trocas corajosas do Agel antes dos 30 minutos e a pausa da hidratação isso aí tudo está melhorando o panorama para o Batel essas situações fizeram bem para o time visitante que agora pelo menos volta ao jogo ainda está 2 a 0 o Campo Mourão tem uma vantagem confortável contudo o Batel voltou a sintonizar a frequência da partida está sentindo aí o Thiago como um bom goleiro que sempre faz uma boa defesa acaba sentindo no lance seguinte 37 minutos do primeiro tempo lembrando que o Campo Mourão na próxima rodada enfrenta fora de casa a equipe do Roupa Internacional no próximo sábado às 6h30 e o Batel folga na rodada aí o Thiaguinho guardando aí o retorno para o campo está valendo o jogo aí João Paulo abriu o jogo para ele João Paulo bateu de canhota pesão de novo vai salvando ali o goleirão da equipe do Batel você vendo aí na jogada do João Paulo bateu com a canhota para o Pezão fazer a defesa e mandar para o escanteio é o primeiro escanteio para o Pezão e nesse duelo João Paulo Pezão está 2x0 para o Pezão já vem para a cobrança para o esporte aqui o Niltinho aí a cobrança do escanteio na primeira trave tira lá de trás a defesa aí o Gustavinho quem estava na bola era o Gava tinha dois em cima dele ficou difícil o lateral para a equipe do Batel aí o Breno ao autor do segundo gol vencendo um dos destaques aí desse primeiro tempo aí o camisa número 5 fazendo o lançamento o Erichlis buscando ali o Thiaguinho saiu mal do gol ali o Pezão bateu em cima da marcação do Bryan na verdade a bola não desviou foi direto para fora e está assustado a equipe do Batel Guilherme Lima mas nesse lance aí foi mérito do Campo Morão que conseguiu trabalhar bem a bola o Thiaguinho dá a opção de jogadas e é que a bola espirrou para frente se espirra para o lado o Thiaguinho teria feito o terceiro gol mas o Campo Morão tem bons atacantes o João Paulo é bom jogador o Breno é bom jogador e o Thiaguinho mesmo sendo reserva do Cássio mostra muita desenvoltura um ataque leve um ataque habilidoso o Batel vem encontrando dificuldades agora Meirelles é aquela história o Batel tem que marcar a saída de bola do Campo Morão o Campo Morão quando pega a bola vem em bloco para o ataque então o Batel tem que tentar matar a jogada antes ali da rotatória do gramado porque senão vai ter a vida ainda mais complicada e você vendo aí a chance do Breno aos 40 minutos quase mandando mais uma para o gol tem o segundo tempo inteiro pela frente ainda não pode se desesperar a equipe do Batel é porque 2x0 é um resultado ainda reversível e o Campo Morão o esporte do Campo Morão que a galera está acostumando a chamar de esporte apenas a gente chamando de Campo Morão que está no chão aí sentindo o jogador da equipe do Batel o Gava e é engraçado que o Batel bateu o tiro de meta Mireles a hora que o Batel foi bater o tiro de meta com o Pezão muita gente percebeu a movimentação da rodovia ali ali é a PR 318 a rodovia PR Avelino Piacentini se você sair à esquerda você vai para Engenheiro Beltrão se você sair à direita ali você vai para Campo Morão Campo Morão que está 16 quilômetros a oeste de Peabiru Peabiru simpática cidade com 14 mil habitantes aí a rodovia a PR 318 aí a informação de Guilherme Lima para você que está precisando se localizar meu amigo dá um toque aí no Guilherme Lima o homem conhece todos os pontos do Estado do Paraná e a preocupação porque foi um choque cabeça com cabeça né Giovanni aí a preocupação o Gava levou a pior felizmente está tudo ok com ele esperamos que com o atleta do Campo Morão também mas preocupação aí do departamento médico do Batel e para ver que se ele tem a mínima condição de permanecer na partida e esperamos que sim o João Carlos diz que estou aqui em Maringá torcendo para o Campo Morão vem descendo lá pela esquerda agora com o Zonta vai trabalhando a bola ali no ataque recebe o Jean toque para o Zonta entrou na grande área pedalou o Zonta vai sair na cara do goleiro bateu travado a bola vai saindo em escanteio para a equipe do Batel Federação Paranaense levando o nosso esporte até você Terceirona é na FPF Play além de acompanhar os jogos no Youtube você também pode assistir pelo aplicativo da FPF baixe e confira vem para a cobrança de escanteio a equipe do Batel tentando diminuir ainda nesse primeiro tempo autorizado para fazer o lançamento na grande área sobe de cabeça ali o Manolo chegou a posicionar o corpo muito bem ali para o cabeceio a bola teve desvio e saiu em outro escanteio para a equipe do Batel 5x1 para o Batel nos escanteios em cima a equipe do Batel vem para mais uma cobrança de escanteio a bola vai passando Zé Roberto tira lá de trás afastando o perigo para o time do Campo Mourão vem para o lateral a equipe do esporte como é conhecido a equipe do Campo Mourão chamado também aí o Talbert tendo aquela enrolada com a camisa para dentro do calção e meia na canela Jaguinho pegando no ataque na frente dele estava o Vitor sinalizando a falta de ataque da equipe do Campo Mourão 44 minutos teremos quantos de acréscimo será Guilherme Lima pelos seus estudos pelos seus conhecimentos em acréscimos eu acredito que vamos ter 5 minutos de acréscimo 2 pela hidratação 1 por cada gol e mais 1 minuto pela questão da saída 5 minutos eu acertei a plaquinha levantada ali vamos até 50 você é um gênio na questão de acréscimos viu Guilherme você sabe tudo meu amigo e vem o bateu com o Gustavinho teremos portanto 5 minutos de acréscimos vamos até 50 50 minutos temos aí mais 5 galera perguntando aqui e o Dereck o Dereck é um dos que saiu né Guilherme Lima acabou mexendo o treinador sim o Dereck saiu saiu o Dete e o Rian isso saíram o Dereck e o Rian para a entrada do Gustavinho e também a entrada do Zonta o Zonta também é Rian é Rian Zonta mas como já viu o outro Rian então ficou Zonta com a 20 e o Gustavinho 19 o Dereck saiu com 27 minutos do primeiro tempo tá aí a informação então pra você que tá chegando agora com essa audiência rotativa aqui ao Youtube e Meirelles é interessante que nós temos estrangeiros no banco viu o Campo Mourão tem dois bolivianos o Arturo e o Santiago e o colombiano Sebastião e o Batel tem o colombiano Juan Mosqueira no banco de reservas então temos quatro estrangeiros no banco de reservas três do Campo Mourão e um do Batel no Cambé nós temos também um japonês também né me fugiu um pouco o nome dele aqui agora é o Kaito Katsuya o Kaito isso então tá aí a terceira divisão é internacional também meus amigos jogadores de fora de outros países e o Arapongas tem o Jan Fielder que é do Haiti olha aí aí a cobrança de lateral feita subiu de cabeça vai fazer a proteção pra deixar a bola sair em cima dele tá o João Paulo ali o Brian fez a proteção deixou a bola sair já tinha saído na verdade né mas aí em cima dele ali tava o João Paulo Rony no meio de campo recupera o Talbert lá do lado direito com o Breno parece que inverteu de posição agora o Breno foi lá pro lado direito e o João Paulo desceu aqui pro lado esquerdo e vem o Zonta vem pro contra-ataque equipe do Batel lá do lado esquerdo pra tentar diminuir nos acréscimos tá aí o Zonta faz o cruzamento não conseguiu pegar legal na bola bola voltando na grande área sobe de cabeça ali o Zé Roberto agora Niltinho complementa lateral pra equipe do Batel lateral já cobrado e no meio de campo a bola teve desvio voltou pra equipe do Campo Mourão lançamento na frente pro Tiaguinho que vai sair na cara do goleiro Tiaguinho ele olhou pra ver quem chega Tiaguinho cortou com a perna direita bateu pro gol bateu pra fora o Tiaguinho até aguardou ali a chegada do Bruno Siqueira mas preferiu bater pro gol camisa 9 ele quis deixar o dele Guilherme Lima é bom de bola o Tiaguinho ele é um atacante que não é fominha ele sabe jogar fora da área ele é móvel ele é não é tão pesadão é bom de bola quando você tem um centroavante que sabe fazer várias funções no ataque facilita bastante ele chutou certinho é que ele não acertou o alvo mas Campo Mourão perdeu a chance de liquidar a fatora no primeiro tempo viu Meirelles já era pra estar uns 3, 4 pro Campo Mourão e vem descendo em posição legal vem João Paulo entrou na grande área cortou pra perna esquerda bateu cruzamento a bola vai chegando aqui pro Breno tá tudo valendo isso aí olha o Breno vem descendo Campo Mourão tentando fazer o terceiro gol o Breno rolou a bola pra trás pra ninguém vamos ver quem chega chega antes aqui o Gustavinho mas já recupera a equipe do Campo Mourão a batida pro gol bateu fraco na bola ali o Talbert e a bola vai ficando fácil pro pezão realmente uns ataques que teve aqui a equipe do Campo Mourão já era pra estar mais hein do Batel tem que tomar cuidado aí Gustavinho o Gustavinho terminado e tem escanteio a equipe do Batel aí o levantamento subindo de cabeça tira lá de trás o Zé Roberto a bola vai ficando aqui do lado esquerdo ficava né com o João Paulo não conseguiu fazer o domínio no momento em que apita o árbitro Vitor sale de Cirilo tem de primeiro tempo vitória parcial a equipe do Campo Mourão Guilherme Lima resultado justo Meirelles 2 a 0 e confesso que caberia mais o goleiro pezão fez duas defesaças ainda o Campo Mourão teve duas outras ocasiões de gol nós vamos conferir aí os gols os melhores momentos tá essa a falta do Niltinho que o Campo Mourão aproveitou aí o lance do gol do Carlos cruzamento do Niltinho e o Carlos fez 1 a 0 de cabeça uma cabeçada certinha o Niltinho fez uma assistência ali pro zagueirão Carlos a zaga não acompanhou e o Carlos fez o movimento correto né golpeando cruzado no canto da direita do goleiro esse lance pra mim o João Paulo perdeu a melhor chance de liquidar a fatura ele bateu o pezão fez uma defesaça mas era lance pra bater forte ele acabou pegando fraco na bola aí teve esse chute que não teve tanto perigo mas o pezão pulou pra conferir a tabelinha do Thiaguinho com o Breno e o Breno bateu cruzado na saída do pezão e fez o segundo gol isso com 18 minutos né o Campo Mourão fez dois gols rápidos né Mireles 11 e 18 minutos os gols do Campo Mourão e depois o Campo Mourão ainda teve outras ocasiões de gol oportunidades pra pra ampliar o marcador teve essa falta do Ericlis que não levou tanto perigo mas foi uma finalização um arremate do volante Ericlis aí o zagueirão bobeou e o Thiaguinho chutou e o pezão fez uma ótima defesa o pezão que é natural de ponta grossa e que já jogou no Londrina no PSTC em outras equipes no Nacional de Rolândia aí a única jogada que o Batel teve com o Bozolão seu artilheiro o Thiago fez uma ótima defesa uma defesa corajosa do Thiago ele cresceu pra cima do Bozolão e com o pé fez a defesa e outro chute do João Paulo é bom de bola o João Paulo mas não conseguiu finalizar correto e aí o Thiaguinho a bola espirrou e foi pra frente se ela fica de lado o Thiaguinho teria feito o gol e essa jogada do Thiaguinho que ele sacudiu o esqueleto de um lado pro outro bateu cruzado tirou muito enfim o Campo Morão teve muitas chances eu confesso que foi um primeiro tempo que o Batel teve seis escanteios mas uma finalização que foi aquela do Bozolão que o Thiago fez a defesa já o Campo Morão teve inúmeras ocasiões de gol o Pezão fez duas defesaças outros lances que foram pra fora 2 a 0 Giovani ainda está em aberto mas o placar mais justo seria 3-4 claro que agora tem todo o intervalo pro Agel acalmar os seus comandados o time do Batel é um dos mais jovens do campeonato é um time muito jovem mesmo tem só o Manolo que tem mais de 30 anos ademais tudo jogador de 18 19, 20, 21 então o Agel com toda a sua experiência vai passar calma vai ter que reposicionar mas o Campo Morão já poderia ter liquidado a fatura não liquidou e tem todo um segundo tempo aí pro time de Guarapuava buscar pelo menos o empate ou até virar lembrando que no jogo de ida no primeiro turno entre os dois times o Campo Morão fez 1x0 com o Zé Roberto e no segundo tempo o Bozolã e o Gustavinho fizeram gol e tá aí a nossa PR 318 é o nosso Paranazão se você pegar e sair à esquerda você vai pra Engenheiro Beltrão terra do estádio João Cavalcante de Menezes o Engenheiro Beltrão que sempre jogou divisões do Campeonato Paranense que hoje infelizmente está desativado com o falecimento do seu presidente Luiz Linhares e se você quebrar a direita você desce pra Campo Morão sede do Esporte Campo Morão o time Grenado Noroeste que vence o Batel o Lobo Solitário do Centro-Sul Paranaense por 2x0 Giovanni Show de bola vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o segundo tempo de Campo Morão 2 Batel 0 Futebol é raiz é do povo que nasce na varze na rua com a goleira de chinelo no campinho do bairro no chão verde e amarelo Futebol é produto nacional tem ousadia e criatividade no pé a gente faz poesia na quadra e dança com a bola um axé isso é fazer o corre acreditar em si mesmo e sempre tentar de novo colocar a ginga da vida dentro do campo mostrar pro mundo que é você no topo o corre é aqui é lá é todo dia é no dia a dia é com o pé no chão é com o topper no pé no corre da vida e do jogo a gente brilha porque a gente faz o corre acontecer topper a gente faz o corre acontecer estádio Ulisses França na cidade de Peabiru que vai recebendo a equipe do Campo Mourão que vai vencendo por 2 a 0 a equipe do Batel momentaneamente daqui a pouquinho a bola vai rolar para o segundo tempo e você que está acompanhando a transmissão com a gente lembra de deixar o seu like para a gente o nosso joinha o seu comentário também é muito importante para a gente participar junto está aí o arroba Federação Paranaense ou melhor Federação PR inscreva-se em nossas redes sociais estamos em todas Instagram Facebook Twitter aqui mesmo no Youtube faça sua inscrição e continue com a gente vamos ver a classificação momentânea de como que está a classificação no momento do grupo A o Campo Mourão vai sendo líder com 9 pontos em segundo o Prudentópolis com 8 em terceiro o Batel com 7 em quarto o Roupe com 6 em quinto o Irati com 5 no grupo B nós temos o Nacional Líder com 14 o Paranavaí em segundo com 13 em terceiro o Arapongas com 10 aí com 5 pontos nós temos a Portuguesa Londrinense junto com o Rec em sexto o Cambé está aí a classificação do grupo A e do grupo B Guilherme Lima falando primeiro do grupo B Meirelles o Cambé ganhou na estreia e depois perdeu 5 partidas consecutivas e matematicamente se o Cambé não ganhar nessa rodada ele já vai estar eliminado porque ele está 10 pontos atrás do Paranavaí faltando 4 rodadas que é o primeiro time no G2 e se ele não ganhar nessa rodada ele não vai conseguir alcançar matematicamente a classificação o time do Cambé então o Cambé pode ser o primeiro time matematicamente eliminado tem que ganhar o Galo da Comarca o seu compromisso enquanto isso o Rec e o Rec que tem 5 pontos precisa melhorar assim como a portuguesa ainda alimentam a chance de classificação mas no grupo B nós temos praticamente hoje 3 times para 2 vagas agora no grupo A você percebeu ali a classificação está todo mundo na briga quem vai ficando com a situação pior é o Roup porque o Roup já folgou na rodada você percebeu que todo mundo nesse momento tem 5 jogos e o Roup já tem 6 então o Roup vai ter um jogo a menos do que os seus oponentes mas ainda assim o Roup está na briga o Roup que é o time do empresário Marcelo Limpatim e que tem o nosso amigo o Grayson Assunção grande radialista trabalhou muitos anos na banda B de Curitiba que foi presidente da Associação Paranense dos Cronistas Esportivos o Grayson que é o gerente de futebol um abraço para o pessoal do Roup de Campo Largo o grupo A está em aberto tanto é que o Campo Morão começou a rodada em terceiro com essa vitória parcial é o novo líder com 9 pontos saldo 2 e nesse momento o Campo Morão tem o melhor ataque marcou 10 gols e tem a pior defesa tomou 8 gols e hoje era um jogo que no primeiro tempo o Campo Morão deixou a oportunidade de abrir saldo porque o Pesão fez duas defesaças o Campo Morão fez dois gols e criou para mais talvez 3 ou 4 a 0 se tivesse seria justo porque o Batel começou muito bem com 5 minutos teve 3 escanteios consecutivos mas o Batel tomou o gol e desmoronou taticamente psicologicamente é até normal porque é um time muito jovem o Carlos fez o primeiro gol do Campo Morão e o camisa número 7 o Breno fez o segundo e o Batel sentiu demais tanto é que o Agel com menos de 30 minutos já fez duas trocas no meio no ataque colocando o Gustavinho e o Zonta os melhores momentos da partida para você curtir só deu o Campo Morão o primeiro lance de ataque esse lance estava impedido o lance do gol cruzamento do Niltinho e o gol do Carlos o zagueirão que testou muito bem o Niltinho presta atenção no detalhe ele levanta a cabeça para fazer o cruzamento então foi uma assistência do lateral o Niltinho na cabeça do camisa 4 o zagueiro Carlos o Carlos Juan zagueirão do esporte Campo Morão aí o João Paulo pedalou para cima do Manolo bateu e o Pezão fez ótima defesa no canto da esquerda mas se o João Paulo chutasse mais forte penso que teria vencido do Grandalhão Pezão está aí um chute não tão forte assim do Thiaguinho mas a defesa do Pezão e aí o segundo gol tabelinha do Thiaguinho com o Breno e o Breno ligeiro rapidinho recebeu a bola ganhou na velocidade do camisa 2 o Gabriel Santos e tocou na saída do Grandalhão Pezão 2 a 0 isso com 18 minutos e depois do gol não houve aquele marasmo não ao contrário o Campo Morão estava com bastante apetite o Leão e foi em busca do terceiro do quarto nessa falta o Eric mandou pra longe nesse lance o Pezão fez ótima defesa no chute do Thiaguinho o zagueirão camisa 4 o jogador Brian acabou não perceber na outra passagem faltou um retrovisor ali e houve o corte o único lance do Batel Bozolana cara do Thiago e o Thiago com o pé mostrou recurso está aí um chutaço do João Paulo e uma defesaça do Pezão e aí nesse lance na disputa do Thiaguinho com o Pezão o Pezão ganhou na primeira mas no rebote o Thiaguinho acabou não conseguindo finalizar e depois o corte do Thiaguinho trouxe pro pé direito buscava o ângulo da esquerda e finalizou pra fora então perceba que o Batel teve uma grande chance apesar de ter tido o time de Guarapuava Meirelles seis escanteios e o Campo Morão que só teve um escanteio no primeiro tempo fez dois gols e criou pra mais então se não fosse o Pezão teria sido um massacre o Campo Morão já teria resolvido a situação no primeiro tempo então perceba que o Campo Morão tem uma condição fantástica pra vencer o jogo e assumir a liderança da chave até contando com a ajuda do Hope ajuda não o Irati tá fazendo a parte dele o Irati com gol do Washington vence por 1x0 a equipe do Hope então tá embolando a classificação mas todo mundo tem cinco jogos na exceção do Hope que tem seis então o time do Campo Largo fica a situação um pouquinho mais complicada por conta de ter um jogo a mais que os seus oponentes e o Batel vai fazer o clássico contra o Irati jogo que teria acontecido na semana passada mas devido a chuvarada que assola o Paraná e que causa flagelo causa dor muita tristeza principalmente no sul do estado região de São Mateus do Sul União da Vitória cidades que ainda estão bastante afetadas e a nossa solidariedade o nosso carinho o nosso respeito aos irmãos paranaenses desses municípios inclusive São Mateus do Sul que hoje abriga jogos do Batel na cidade 160 quilômetros longe de Guarapuava mas é a casa provisória no estádio Edson Chirã onde o Batel vem mandando seus jogos e naquela ocasião no intervalo a chuvarada impediu a continuidade da partida o jogo vai ser retomado nessa quarta-feira às 15 horas o Batel sabe que ainda dá Birelles o Batel sabe que fez o primeiro tempo abaixo da crítica não lembrou o Batel dos outros jogos o Batel é um time muito jovem é um time de velocidade e sentiu o gol tanto que sentiu o gol que sete minutos depois tomou o segundo é claro que tem todo um segundo tempo e o Agel tem que passar três recados importantes para o seu time primeiro ainda dá tem jogo tem 45 minutos mais o acréscimo do árbitro londrinense o Vitor Salles Cirilo segundo o Batel tem que melhorar a marcação no meio de campo o Campo Morão pega a bola na intermediária vem com muita facilidade próximo da área vocês perceberam no intervalo nos melhores momentos o Campo Morão chegou pelo menos nove vezes na área é muito tempo uma a cada cinco minutos e o Batel teve muita dificuldade de ficar com a bola e o terceiro aspecto para o Batel é isso além de saber que dá além de melhorar a marcação tem que ficar mais com a posse de bola é impossível você fazer gol se você não fica com a bola você só jogando atrás de uma bola vadia de uma bola espetada não você tem que trabalhar você tem que preparar as jogadas e o Batel mostrou que tem bons jogadores jogadores jovens mas jogadores que tem habilidade jogadores que tem condição técnica de trabalhar melhor a pelota e buscar o primeiro gol e depois buscar o empate porque não adianta querer empatar se você não fizer o primeiro gol você tem que primeiro tentar fazer o primeiro para depois buscar o empate e aí melhorar a marcação para não tomar o terceiro gol porque é aquela história Meirelles se o Campo Morão fizer o terceiro gol rápido aí liquida a fatura e o Batel vai ter que fechar a casinha para não tomar a goleada mas nesse segundo tempo conhecendo o AG o guerreirão dos expoentes aí da história do Paranaclube ele vai ter que jogar como AG com muita raça com muita disposição para tentar equilibrar esse melhor momento porque hoje Meirelles nós estamos testemunhando o melhor jogo do Campo Morão na terceira divisão e o pior jogo do Batel na terceira divisão e vale lembrar a questão histórica no primeiro turno o Campo Morão de virada perdeu para o Batel em São Mateus do Sul lá foi 1x0 o gol do Zé Roberto o Bozzolan e o Gustavinho marcaram para o Batel e é curioso que ano passado os dois times se enfrentaram e aconteceram dois empates foi 0x0 no Roberto Brezinski e 1x1 no Valdomiro Gelinski então nos últimos três jogos o Campo Morão não havia vencido o Batel e agora o Campo Morão vai quebrando esse selinho ano passado o Campo Morão ficou aí na 12ª posição entre 13 times e o Batel ficou na 5ª posição quase se classificou então o Batel fez uma ótima terceira ano ano passado e o Campo Morão fez uma campanha abaixo ano passado ficando só à frente da portuguesa londrinense aparentemente Giovanni vai entrar o 13 ali no Batel que é o Matheus Souza então o Batel vai queimar já a terceira substituição o técnico o Agê o Gonçalves já vai fazer a terceira substituição e o Campo Morão assim como no primeiro tempo que demorou é o 13 mesmo que vai entrar a plaquinha vai sair o 4 então já temos ali a mudança sai o 4 deu para perceber ali na plaquinha na mão do seu Adel Atila Tomé de Paissandu vai sair o 4 Brian para a entrada do 13 o 13 é o Matheus Souza então a terceira troca no Batel o Campo Morão que ainda não voltou para o segundo tempo em princípio deve voltar sem nenhuma está voltando agora o time grenar o Campo Morão o que é certo Meirelles é que nós temos todo um segundo tempo para o Campo Morão confirmar essa boa fase e abocanhar a liderança da sua chave ou para o Batel buscar uma virada diferente uma virada histórica para ele tentar ter um 16 ali em campo do Batel também né o Raisson então o Batel tem mais uma troca ainda né tem um 16 em campo ali para o Batel buscar pelo menos um empate então é aquela história Meirelles está em aberto ainda mas o Campo Morão tem a faca o queijo a goiabada para vencer o seu jogo então está aí as alterações o número 16 o Raisson eu acho que eu ainda vi ele no primeiro tempo viu eu cheguei vi a camisa 16 eu falei será que é rapaz eu acho que chegou a entrar ainda no primeiro tempo mas vamos lá vamos para o segundo tempo chegou uma mensagem aqui o narrador fala para o câmera mostrar aí a torcida arquibancada como é que está se tiver como depois a gente vai mostrar para vocês como é que está a arquibancada do estádio o que a gente conseguir está aí a torcida se fazendo presente um público muito legal acompanhando aí Campo Morão e Bateu o estádio está lotado pela capacidade de público que tem o estádio Ulisses França o estádio está lotado parabéns ao público de Peabiru que abraçou o esporte Campo Morão e claro tem os visitantes tem torcida de Guarapuava e a bola está rolando para o segundo tempo vamos lá Campo Morão e Bateu mais 45 minutos para o Campo Morão se defender ou buscar o terceiro gol e o Bateu tentar pelo menos o empate já vem descendo com o camisa número 16 com o Raisson caiu no gramado ganha a falta muito parecido também como no primeiro tempo antes do primeiro minuto teve uma falta mais ou menos dessa distância também a equipe do Bateu e agora tem a oportunidade no segundo tempo e se faz um gol agora iria incendiar ainda mais a partida e o Agel já fez quatro trocas em Mireles o Campo Morão ainda não fez nenhuma substituição o Agel portanto já queimou quatro alterações e vem para a cobrança da falta está o camisa número 10 na bola o Jean ajeitando também vem para a bola aqui o Jean com a perna esquerda o levantamento na grande área a bola vai passando sobrou bateu por um gol bateu por cima o Batel no seu primeiro ataque nesse segundo tempo levou perigo depois da cobrança da falta a bola sobrou aqui atrás para a batida e a bola foi por cima do gol quase diminuindo aí o Thiago já colocando a bola para frente aí no meio de campo vai subindo o Raisson sobe também o Zonta aí o Zonta um balãozinho recupera o Campo Morão e agora deixou o braço camisa número 5 o Ericles está reclamando bastante aqui o Raisson vai conversando aqui o árbitro só confirmando ali vamos ver se vai pintar cartão amarelo ou vai ficar só na conversa na frente do quarto árbitro de qualquer forma a falta é para a equipe do Batel é só advertência verbal chamando ali o Raisson e chamando também o Ericles cartão amarelo para o Ericles o número 5 da equipe do Campo Morão realmente deixou o braço aqui o jogo já estava parado inclusive vem para a cobrança cobrança da falta para a equipe do Batel fazer o levantamento aí o camisa número 10 está na bola o Jean vai ser autorizada a cobrança na falta vem Jean levantou lá na grande área vamos ver quem chega nela sobe de cabeça ali o Talbert olha aí furou o Manolo na segunda ele conseguiu o levantamento mas sai do gol o Thiago para ficar com ela já quebra lá para frente o Thiago mesmo com a vitória o Parcial vai buscando o jogo a equipe do Campo Morão vai descendo com o João Paulo só na bola na frente no chão ali sentindo o João Paulo um pouquinho o Meirelles eu estou desconfiado que o Gava saiu naquele lance que ele bateu cabeça com cabeça com o jogador do Campo Morão que ele foi atendido fora do campo eu acredito que ele não teve condição de retornar a partida e por isso que entrou o Raisson 16 no lugar do Gava pelo menos eu fico com essa sensação é verdade estou vendo também o Gava em campo e a falta é boa para a equipe do esporte o Campo Morão está na bola o Ericklis ele ajeita com todo o carinho do mundo para a cobrança da falta quatro minutos do segundo tempo vai ajustando ali antes da cobrança da falta antes de ser autorizado e o levantamento do Ericklis na grande área a bola vai passando por todo mundo tira lá de trás o Matheus ainda com o Campo Morão Niltinho com a canhota ele vai fazer o lançamento pega antes dele ali o Rony afastando o Gabriel Santos a bola voltando de novo fica naquele bate rebate melhor para a equipe do Campo Morão levantamento na grande área tira lá de trás a defesa aí no meio Bozolã para puxar o contra-ataque no meio de dois travado embaixo só na bola o árbitro diz que foi na bola do tornozelo e a falta marcada a falta para a equipe do Batel Meirelles na arquibancada virtual o Gustavinho está lá no bairro Portão em Curitiba acompanhando o nosso trabalho o Carlos e a Regina estão no centro de Londrina e eles estão passando uma informação aqui que o tio deles o tio Arlindo que mora em Campo Morão vai fazer aniversário semana que vem de 80 anos e o tio Arlindo está assistindo a nossa transmissão então feliz aniversário ao tio Arlindo que vai fazer 80 anos e é torcedor do Campo Morão e o tio Arlindo está ganhando de presente essa vitória da equipe do Campo Morão que para ele só vai valer depois que o árbitro acabar né no final temos jogo ainda é um presente provisório né por enquanto tem um tiro de meta para o Thiago joga a bola para frente bola voltando atrás deu um balão lá para cima ver se vai conseguir chegar o Gustavinho Albert coloca na segurança né colocando para fora para lateral lateral para a equipe do Batel já vem se apresentando para fazer a cobrança o Gabriel Santos Jean joga a bola atrás Rony Gabriel Santos por novo aí na defesa tocando bola Matheus junto com o Manolo olha aí o Manolo sangue frio do capitão da equipe do Batel aí o Zonta vem do lado esquerdo o tapa para o Lima a proteção está o Miltinho o Lima melhor melhor para ele melhor para o Lima pisou na bola Miltinho está valendo vamos ver o árbitro já parou o jogo ali para o lateral para a equipe do Batel tem pressa para diminuir o jogo aí o Raisson tocou com o Zonta chegou a marcação tirando tudo lá de trás a equipe do Campo Morão Raisson esse aí é o Rony Gustavinho com a perna direita ele passa da marcação Gustavinho vai bater para o gol vai fazer o cruzamento desviado na marcação Zé Roberto tira tudo lá de trás Matheus de cabeça jogou a bola no meio de campo não consegue sair lá de trás o time do Campo Morão está apertando está pressionando o Batel Jean Don está fazendo a tabela devolvendo com o Jean para fazer o cruzamento na grande área tira lá de trás o Campo Morão a bola voltando aí o Rony com a perna esquerda conduzindo camisa número 5 entrou na grande área sofreu o toque apenas o jogo de corpo está tudo valendo isso aí tira lá de trás o Talbert vem para o contra-ataque agora a equipe do Campo Morão Tiaguinho em profundidade tentou o toque ali com o Breno antes dele a marcação do Batel que agora vem com o Gustavinho do lado direito vai passando em velocidade o Matheus Gustavinho seguindo com a bola deu o tapa ali para o Matheus vai muito forte o toque apenas o tiro de meta para o Campo Morão Guilherme Lima o Batel está querendo o jogo nesse começo assim como quis no começo do primeiro tempo também aquilo que eu falava do intervalo o Agel foi muito sábio o Batel agora está jogando agrupado o Batel joga preocupado em manter a posse de bola e o principal o Batel está variando jogadas você percebe que o Batel ora desce pela esquerda ora desce pela direita então o Agel trabalhou muito bem no vestiário acalmando o jovem time do Batel e dando condições para que o Batel tivesse essa oportunidade de entrar na frequência na rotação na sintonia da partida é um Batel que trabalha muito bem a bola no segundo tempo muito porque os dois volantes o Raisson e o Rony estão aparecendo o Rony até entrou na área e os laterais do Batel que foram tímidos no primeiro tempo o Lima na esquerda e o Gabriel Santos na direita estão subindo então é um outro Batel é o Batel que vinha fazendo uma boa terceirona e que ficou aí avulso no primeiro tempo o Agel trabalhou muito bem corrigiu os problemas e ele equalizou o jogo e o Campo Morão está na dele vence por 2x0 está jogando com três jogadores de ataque na risca do meio campo para contra-golpear então o Mineiro está armando um time para o contra-golpe proposições interessantes os treinadores trabalharam mas o Batel equilibrou as ações sim aí o cruzamento do Niltinho sem desvio apenas o tiro de meta para o Pezão Pezão que salvou bastante a equipe do Batel no primeiro tempo batendo aí a marca de 10 minutos Pezão faz a cobrança do tiro de meta subiu de cabeça o Talbert está aí no meio de campo dominando bola para o Breno em cima dele está o Matheus o jogador raiz também camisa para dentro do calção e meia na canela já derrubando ali o jogador da equipe do Campo Morão mas está valendo o Zolan do lado direito o Gustavinho em cima da marcação dele o Zé Roberto e aposto vai ficar para a equipe do Batel o Ícaro no estádio está perguntando aqui essa é para você Guilherme Lima tem algum jogador que gostaria que poderia pintar em algum time na primeira divisão do campeonato paranaense daqui a pouco Guilherme Lima vai pensar para ver algum desses atletas lembrando campeonato paranaense mês que vem já deve sair a tabela já começa todo ele fervo para o início a primeirona que começa em meados de janeiro fevereiro já está começando a primeira divisão e aí Guilherme Lima tem sim tem vários eu acredito meu amigo Meirelles que honestamente nós trabalhamos também nos jogos da segunda divisão fizemos os jogos da primeira divisão não tem muita diferença não honestamente tem muito jogador de capacidade a terceirona me agrada porque são jogos soltos as equipes fazendo um bom futebol com gol de falta gol de bola parada coisa que em série A de brasileiro você não vê então eu acredito que a terceirona vai se mostrando num nível técnico muito acima do que nós tivemos em terceironas anteriores e muitos jogadores poderiam jogar uma primeira divisão facilmente em vários clubes do estado sem dúvida alguma porque você vê uma terceirona de bom nível técnico de boa qualidade e no contra-ataque agora equipe do campo Mourão ali do lado esquerdo com o João Paulo em cima dele a marcação do Gabriel Santos João Paulo segue com a bola ainda vai chegando dois vai duplicando olha aí o que fez o João Paulo com o Gabriel Santos chega o Matheus na cobertura de carrinho colocando para escanteio o João Sena fala aqui manda um abraço para a galera de São João do Paraíso Minas Gerais que está ligado na transmissão acompanhando o zagueirão Carlos do primeiro gol do jogo rapidinho só um recorte um abraço para todo mundo mereço para fazer um recorte o Lucas Braga do Santos jogou uma terceira divisão pelo Batel e no ano seguinte fez final de Libertadores só para mostrar o quão a nossa terceirona tem qualidade e tem jogadores que podem jogar em qualquer lugar olha só eu não sabia dessa informação com o Guilherme Lima vem para a cobrança de escanteio equipe do Campo Morão bola levantada a bola vai chegando aqui do lado direito do campo ficou reclamando de um toque de mão ali o Talbert seguiu nada deu o árbitro a bola vai ficando em lateral para a equipe do Campo Morão ficou reclamando de pênalti ficou reclamando de pênalti ali a equipe do Campo Morão vai fazer a cobrança do lateral não chegou ninguém ainda para cobrar o lateral vai chegando agora o Niltinho e o Mineiro colocou todo mundo no aquecimento o Campo Morão tem cinco trocas a fazer o time do Batel só tem uma substituição escanteio para a equipe do Campo Morão que ainda não mexeu no time e que vai vencendo tem o placar em mãos dá para trocar cinco atletas ainda tempo escanteio Niltinho 14 minutos está aí a galera da ambulância assistindo o jogo de camarote aí o Niltinho levantando sobe de cabeça a marcação Manolo afasta lá de trás com braços erguidos aqui o Mineiro pedindo o pênalti tira lá de trás a defesa do Batel aí o Talbert de cabeça tentou recuar de cabeça para o goleiro Thiago para que ele pudesse pegar com as mãos mas a bola não chegou na grande área olha aí a jogada do Ereclis foi aonde meu amigo sobe de cabeça ali o Matheus fez a proteção aqui o Niltinho em cima dele estava o Lima o lateral é para a equipe do Campo Mourão é o lateral cobrado Manolo está valendo vem o Campo Mourão toca na grande área do Thiaguinho chegou cortando a bola bateu no árbitro não conseguiu fazer o corte o Matheus segue o jogo segue com a posse do Batel Deusonta agora o jogo parado ele vai ter que dar bola ao chão a bola bateu nele eu achei até que ele ia seguir mesmo assim não, mas não pode antigamente podia agora a regra como diria Arnaldo César Coelho é clara bateu no árbitro é bola ao chão por isso que tem por isso que a regra do futebol ela não é fixa ela é mutável tem a International Board que é quem faz a regra do futebol ela tem ali o seu conclave a sua reunião e a FIFA executa e a Federação Paranaense vinculada a CBF que é vinculada a Comembol que é vinculada a FIFA cumpre é o famoso o pequeno obedece o grande então nesse caso a International Board determinou para a FIFA então agora a regra do futebol mudou bateu no árbitro tem que parar o lance e dar bola ao chão independente de qual parte do campo está e em qual lance está acontecendo a disputa concordar ou não concordar é outra coisa viu Mireles concordar ou não é outra coisa mas é a regra é o lateral cobrado tira mais uma Federação Paranaense levando o nosso esporte até você terceirona é na FPF Play além de acompanhar os jogos no Youtube você também pode assistir pelo aplicativo da FPF baixe e confira lançamento para frente José Roberto manda a bola lá para o mato eu no gramado agora sentindo aquela câimbra com 16 minutos do segundo tempo ainda não fez nenhuma alteração o mineiro e vai ganhando aquele tempinho precioso também E o Zé Roberto que é o único pendurado no campo morão viu Mireles no bateu não tem ninguém pendurado o capitão Zé Roberto você vê na imagem é o 23 do campo morão é o único pendurado na partida e na nossa arquibancada virtual em campo morão acompanhando a nossa transmissão o Raimundo Leiteiro o Mirtão a Dark e toda a família Martins vibrando com a vitória do esporte campo morão e o Breno sofreu o toque por baixo ali do Manolo falta em cima do Breno daí a torcida fazendo aquela festa animados com a vitória aí a falta para a equipe do campo morão tirar o batel do campo viu Meireles o campo morão está conseguindo se esparramar no gramado tirar a pressão do batel o batel fez a pressão melhorou no jogo mas agora o campo morão já vai ganhando terreno o time da casa consegue estar num momento nesse instante melhor na partida do que o batel e o campo morão equalizou os problemas que o batel estava causando a ele o Zé Roberto na batida de falta mandou de longe a bola bateu na barreira a bola vai ficando ali do lado direito com o Zonta vem descendo o batel vem tentando diminuir ainda tem jogo toque no meio não tinha ninguém ali aí fica difícil fica no meio o Zonta tentando recuperar está aí o Breno eu toque na frente tentativa com o João Paulo vai colocando para a linha de fundo para escanteio para a equipe do campo morão vamos agradecer aí a 310 pessoas assistindo o jogo com a gente agora se você ainda não deixou o like aqui no vídeo aqui no jogo na nossa transmissão deixa o joinha para a gente que você não paga nada por isso e ajuda muito a gente nos próximos jogos vem o campo morão tentando o terceiro gol João Paulo para fazer o cruzamento Bozolan estava em cima dele e vai ganhar mais um escanteio a equipe do campo morão 6 a 5 para o bateu nos escanteios é o quarto escanteio para o campo morão no segundo tempo na bola ali o Niltinho para fazer a cobrança de mais um escanteio é o levantamento sobe de cabeça tira a marcação está aí o Jean dominando no meio de campo tocou ali chegou antes ali o Breno colocou o pé na bola lateral para a equipe do Batel feita a cobrança e agora falta quase acertou o policial ali o Bruno Siqueira teve que fazer um leve desvio ali reclamando bastante o treinador da equipe do Batel deu a Geo Gonçalves está aí conversando com ele o técnico Vitor Salles 20 minutos falta para a equipe do Batel para fazer a cobrança Jean ele levanta Manolo está ali na frente tira a defesa do Campo Mourão que vem no contra-ataque João Paulo tenta passar por cima ali do Raisson consegue passar vem João Paulo para fazer o cruzamento tentou o corte de novo com a perna direita bateu para o gol fez tudo direitinho como diz o narrador Odinei Ribeiro e na hora de ganhar o 10 fez isso aí o João Paulo poderia ter caprichado mais hein Guilherme Lima nem precisava ter cruzado ele podia ter rolado na cabeça ali da meia lua tinha um companheiro de equipe ele quis bater mas ele se empolgou mas é bom de bola o João Paulo o João Paulo é uma válvula interessante ele pega muito bem na bola é que ele se entusiasmou mas é um jogador muito interessante e o Campo Mourão está melhor a impressão que dá é que o Batel deu uma desanimada esperava talvez fazer um gol com 20 minutos não fez e já tem uns 4 ou 5 minutos que o Campo Mourão já começa a administrar um pouco o resultado o Campo Mourão tira a velocidade da bola fica mais com a pelota em sua posse e está escolhendo melhor as jogadas do time da casa e vem o Campo Mourão de novo a batida para o gol e a bola vai saindo na lateral de novo segunda batida dentro da área do Campo Mourão que a bola sai lá para a lateral dessa vez com o Breno Rony ele toca atrás esse que recebe é Matheus bola voltando com o Rony do lado direito com o Gabriel Santos que vem descendo o toque na frente vai receber Jean chega rasgando a marcação cortando tudo do lado de trás o Carlos nem brincadeira ali na defesa da equipe do Campo Mourão e o João Senna está falando aqui que a mãe do zagueiro Carlos aniversário dela hoje um vendo um presentão aí do filho 22 minutos vai ganhando o lateral a equipe do Campo Mourão que não tem muita pressa vai vencendo o jogo vai conseguindo três pontos importantíssimos nessa terceira divisão vai deixando o líder do grupo e o Campo Mourão até aqui Peabiru tem feito bem é o time do esporte terceiro jogo como mandante terceira vitória o time do esporte Campo Mourão venceu o Roupe 3x2 venceu o Irati por 2x1 e agora vai vencendo o Batel por 2x0 faltam três jogos para acabar o campeonato o Campo Mourão vai fazer dois jogos fora e vai receber ainda o Prudentópolis então se continuar com esse retrospecto em casa é um ganho excelente para o time do Campo Mourão só que daí o Campo Mourão vai ter que melhorar o desempenho fora até aqui nas duas vezes que viajou duas derrotas perdeu para o Prudentópolis 3x2 e perdeu no primeiro turno para o Batel por 2x1 aí o lateral cobrado coloca a cabeça na bola ali a defesa do Batel tira lá de trás o perigo aí o Carlos Federação Paranaense levando o nosso esporte até você diga não ao racismo sim ao respeito uma campanha da Federação Paranaense de futebol e vem o Batel descendo com o Zonta entrou na grande área ali o Bozolan chegou a bater na marcação bateu em cima do Carlos ali o Bozolan não desviou em ninguém tiro de meta para o Thiago é o goleirão Thiago da equipe do Campo Mourão que não foi vazado na tarde de hoje no momento Rony subiu de cabeça Zonta Gian coloca a bola no gramado e vem para o contra-ataque agora a equipe do Batel roubou essa bola no meio de campo está aí o Gian invertendo com a perna esquerda vamos ver se vai conseguir chegar aqui o Gustavinho bola, bola atrás esse aí é o Lima o cruzamento do Lima tira de cabeça ali o Carlos está no chão ali o jogador do Campo Mourão parece ali o Talbert vai paralisar o jogo para o atendimento essa é aquela hora né Guilherme Lima que aparece dores principalmente no time que está ganhando obviamente que realmente está sentindo ali mas geralmente quando está vencendo a cera vai acontecendo e o cansaço também né Meirelles 25 do segundo tempo os times correram muito agora vai ter aquela pausa para ir dar atração temos mais de 28 graus em Peabiru então é a norma da FIFA a mãe do futebol que isso acontece mas acho que não vai ter pausa não foi só ali os jogadores aproveitaram o momento para fazer a pausa e cada um bebeu a sua aguinha e acho que está na hora até do técnico mineiro começar a mexer mudar colocar sangue novo no ataque para ter um pouquinho mais de velocidade no ataque para tentar liquidar a fatura porque mesmo perdendo por 2x0 ainda dá tempo do Batel tentar alguma coisa não está mostrando muito poder de reação mas tempo há então eu acredito que se o Campo Morão apertar tentar fazer o terceiro gol aí liquida a fatura e vem o Zonta ali do lado direito mas eu estou aqui com o Bozolã o Bozolã brigando para ficar com ela o árbitro manda levantar ali o Talbert vem do lado esquerdo passa para receber o Lima a bola fica com o Gustavinho Gustavinho vai passar o pé em cima da bola tentou passar no meio da marcação conseguiu o Gustavinho cortou para a perna direita de novo agora ele ameaça a batida rolou atrás a batida do Jean desviado em cima da marcação e a falta marcada cartão amarelo acho que já tem vai ser expulso já tem ali o Eric muda de figura o jogo agora hein Mireles agora muda de figura vai ser expulso não já foi né o juiz deu o segundo amarelo para ele então já era o Eric está fora o segundo amarelo foi imprudente no lance ele pulou com o braço aberto aí bloqueou o chute 27 minutos meu irmão o Campo Morão tem um a menos o Mineiro vai ter que tirar um homem de ataque agora e colocar um volante para recompor ali a cabeça diária é a chance do Batel e o Batel tem uma bola parada praticamente ali na meia lua se tiver um bom batedor dali meu compadre a chance de fazer o primeiro gol e colocar fogo no jogo é imensa então o Eric num lance de bobeira pode colocar tudo a perder e o Campo Morão agora fica com o jogador a menos aí com 27 do segundo tempo temos talvez mais 20, 22 minutos de bola rolando dá tempo para o Batel e agora o Batel ganha uma injeção de ânimo para buscar uma reação na partida e é interessante porque tem jogo viu Meirelles eu já vi muita coisa acontecer num curto espaço de tempo tanto é que o Campo Morão fez dois gols em sete minutos só para ilustrar então é algo que acaba trazendo o time de Guarapuava para a partida de novo pelo menos momentaneamente o Batel se anima recebendo o cartão amarelo também o 16 o Raisson tem gol tem gol na terceirona é o segundo do Irati para cima do Roupa Internacional lá é o boy olha aí fazendo o segundo do Irati o Irati que só tinha feito um gol no campeonato inteiro fez dois só no jogo de hoje chega a sua primeira vitória e está no bolo porque o Irati em bola a classificação Campo Morão nesse momento tem nove para o Dentópolis oito o Batel sete o Roupa seis e o Irati vai com cinco pontos o Irati está vivo meu amigo o azulão da Pérola do Sul a cidade de Irati mesmo estando na última posição se anima para essa reta final e tem uma boa falta a equipe do Batel está com jogador a mais e vai ser assim pelo menos até o final do jogo vamos ver quem vem para a bola uma dessa encaixa cobrança um bom batedor diminuindo para 2x1 com jogador a mais sem dúvidas aí o Batel vem para cima vamos ver quem vem para a cobrança a gente já vê na bola ali o Manolo e também o Jean ajeitando a bola aqui o Jean vamos ver se vai ser ele ou se vai ser o Manolo de qualquer forma o Thiago vai ajeitando a barreira ali para não deixar essa bola passar 29 minutos foi expulso o Ericles o primeiro cartão realmente foi um cartão bobo de tomar o jogo já estava parado enfim autorizado vamos lá agora o árbitro vai dar uma olhadinha na barreira para ver se está tudo certo ali chega de brincadeira vamos para o jogo vem Jean ou vem Manolo 30 minutos falta perigosa para a equipe do Batel aí fica difícil aí fica complicado realmente cartão amarelo para o jogador do Batel que estava ali atrapalhando ali a barreira olha o tempo para cobrar a falta agora sim autorizado vem para a bola Jean com a perna esquerda bateu para o gol desviado na barreira a bola vai saindo vamos ver se vai conseguir chegar o Gustavinho deixando a bola aqui para o Lino para a cobrança do lateral viu Meirelles eu fiquei com a sensação que foi o Rony que estava na barreira ali que tomou o cartão amarelo aparentemente foi ele mesmo está indo lá inclusive argumentar com o árbitro creio que foi ele mesmo será que teremos a parada agora? agora acho que vai ser a parada e a família Senna rapaz na arquibancada virtual a Tati a Manu o seu João a família Senna todos eles felizes com o gol do Carlos Juan o Zagueirão e de fato confirmando que é aniversário da mamãe dele que está feliz da vida com o gol marcado ainda no primeiro tempo pelo zagueiro do Campo Morão e está aí a família morãoense marcando presença sem peso no estádio Ulisses França em Peabiru que está com a sua arquibancada lotada até um torcedor do Boca aí a presença do público o torcedor do Boca vai enfrentar o Fluminense aí na final da Libertadores no próximo dia 4 e aqui parada para tomar aquela aguinha fresca para o restante do segundo tempo você vendo aí o Campo Morão vencendo por 2 a 0 a equipe do Batel e é uma pausa para descanso é uma pausa para hidratação mas é uma pausa providencial para o Mineiro recompor a equipe interessante que o Mineiro ainda não fez nenhuma troca ainda temos 30 do segundo tempo ele tem 5 alterações ao seu dispor e não fez nenhuma modificação já o Ajeu tem só uma bala para queimar nessa reta final tem só mais uma troca o Batel mas o Batel agora tem a condição anímica tem um jogador a mais perde o jogo tem que pressionar agora o Batel tem que ir para o tudo ou nada tem que adiantar a marcação tem que marcar pressão tem que criar algo diferente porque até agora o goleiro do Campo Morão o Thiago no segundo tempo não fez nenhum milagre nenhuma defesa então o jogo está muito cômodo para o Campo Morão a expulsão do Ériclis colocou um tempero diferente para essa reta final é o Campo Morão tentando agora defender o seu resultado e o Batel vai ter que se lançar para buscar pelo menos um empate que para ele seria um empate muito bom por aquilo que ele não fez no jogo e o Campo Morão vai tentar segurar essa vitória que vai lhe dando a liderança provisória da chave até aqui 2x0 com jogador a menos e o Mineiro o Mineiro não mexeu ainda né Guilherme Lima ou mexeu nenhuma 33 do segundo tempo é o mesmo time que iniciou a partida e no banco ele tem dois bolivianos ele tem o Arturo e o Santiago e tem o colombiano Sebastião e no chão agora o Breno volta para a equipe do Campo Morão já vai chegando ali o Poti para fazer a cobrança dessa falta 34 minutos a galera já está questionando do tempo de acréscimo quanto será que vai dar o árbitro subindo de cabeça aqui o Zonta está aí o Poti chegando cortando lá para frente o tapa de cabeça o Lima não conseguiu evitar a saída da bola lateral para a equipe do Campo Morão Breno em cima dele a marcação do Manolo Manolo leva melhor ali Lima no gramado o Jean coloca aqui para o Zonta aí o Poti chegando na marcação aí a trombada de dois jogadores a trombada do Bruno Siqueira junto com o Niltinho ganha lateral o Batel Jean aí o Bruno Siqueira chutando em cima do Jean e ganhando o lateral você vendo aqui tirando o colete o jogador do Batel vai vir mais uma alteração enquanto nenhuma ainda na equipe do Esporte Campo Morão tem o 18 tem o Juan para o jogo na equipe do Batel é o Juan Mosqueira ele que é colombiano colombiano então entrando o Juan Mosqueira daqui a pouco na equipe do Batel e vem descendo para o ataque tentativa de bola ali do Gabriel Santos para o Gustavinho na marcação e chegou fazendo falta ali o Bozolã falta de ataque da equipe do Batel ver se vai ser autorizada agora a substituição para a entrada do Juan aparentemente vai saindo aqui o camisa 10 o Jean que viu ele correndo aqui para acredito que seja para alteração ou para orientação acho que foi mais para orientação mesmo não vai ser ele que vai sair não não 36 minutos pediram para segurar a substituição porque tem esse jogador caído lá vai ter que fazer uma troca forçada por isso que foi sábio o time do Batel porque se troca o Jean e agora perderia esse jogador que não vai ter condição de permanecer Gabriel Santos então você vai queimaria a substituição então não dá mais para continuar no jogo o Gabriel já foi feito aquele sinal de troca a ver se o Mosqueira vai entrar no lugar dele ou se ele vai fazer uma mudança na substituição o técnico Agil Gonçalves entrou o Mosqueira mesmo está lá 18 já no gramado alteração já feita o Zonta em cima dele o João Paulo estranho o treinador mineiro não optar por nenhuma alteração mesmo e é de um jogador expulso do conservador até o momento é no jogo que nós fizemos entre Arapongas e Kaki no dia 7 de outubro o Rocenildo Feitosa ou do Willio Feitosa técnico do Kaki mesmo perdendo o jogo ele terminou a partida com três substituições a fazer naquela ocasião ele só tirou o Artaxerxes e o Felipe e colocou o Daniel e o Everton ele terminou o jogo com três trocas não promovidas o comandante do Cambé tem mais cinco a fazer vem Gustavinho ali do lado direito o Gustavinho com a camisa 19 cortou a marcação com a perna esquerda ele faz o levantamento na grande área chega Zé Roberto cortando o perigo lá de trás aí subindo de cabeça aqui o Lima aí o Juan na sua primeira participação deu o toque aqui na frente agora sim vamos ver se vai chegar aqui o Juan fazendo a falta aqui pra cima do New Team vamos só conferir o Marcel Juan mesmo camisa número 18 tá aí a primeira participação do Juan com cartão amarelo e cartão pro Agel também é o Agel reclamou desse cartão né que o Juan acabou chegando atrasado derrubou o atleta do Campo Mourão e com menos de dois minutos em campo o colombiano nem tocou na bola mas já tomou cartão amarelo o 18 do Batel e com 38 minutos o Batel tem aí praticamente 10 minutos de um jogador a mais ainda não tirou proveito disso então o Batel ainda não soube explorar o Campo Mourão com a menos e ao passo que o Mineiro organizou defensivamente a sua equipe né ele recuou camisa 10 o Bruno Siqueira pra fazer a segunda avulância e o Poti virou cabeça diária e o Campo Mourão mesmo com a menos tá se defendendo bem sustentando esse resultado parcial de 2 a 0 saindo tocando lá de trás a equipe do Batel tá aí Gustavinho no meio de campo na marcação em cima dele Gustavinho com a perna direita ele inverte aqui com o Zonta chega Niltinho coloca o pé na bola a bola vai saindo em lateral pra equipe do Batel que agora tem pressa 39 minutos do segundo tempo Gustavinho tentou passar da marcação bola travada do João Paulo aí o João Paulo agora vindo lá de trás passando do meio de campo deu uma meia lua na segunda ele teve o toque é a falta do Manolo que vai tomar cartão amarelo o capitão da equipe do Batel fica reclamando bastante é e agora dois jogadores do Campo Mourão caídos né eu acredito que agora com 40 minutos o técnico mineiro o Enes Marcelo Lemos vai ter que promover alterações dá o cartão ao Manolo bem aplicado o Manolo que é o único jogador em campo que tem mais de 30 anos o capitão da equipe do Batel e agora o Campo Mourão marque aí prepare a carga da sua caneta meu amigo Giovanni Meirelles que o festival de trocas vai começar a gente já vê o Igor com a camisa 17 aqui pra entrar na equipe do Campo Mourão vai ver na alteração a primeira acontecendo na equipe do Campo Mourão saiu com a camisa 9 o Thiaguinho entrada do Igor com a 17 o Poti fez o toque na frente mata no peito o Zonta aí no Gustavinho Zonta Gustavinho Zonta faz a tabela de novo recebe aqui do lado esquerdo fica travado de carrinho na marcação do Igor que entrou agora no jogo e grita pra cima do Zonta ali o Igor memorando essa tirada de bola e já tomando o cartão amarelo o 17 o Igor assim como o Juan a equipe do Batel no primeiro lance conseguiu tomar o cartão amarelo esse tipo de lance aí é pra pedir pra tomar o cartão né Guilherme Lima é o jogador entra atrasado chega frio no jogo jogo quente agora mais um amarelo ali pro Breno né por reclamação tomou cartão ali o Breno também é o Camorão tem que ter juízo tem que ter calma ganha por 2x0 tem um jogador a mais agora já começa a pensar em administrar o resultado e como tem mais duas pausas e quatro alterações a fazer seguramente o Mineiro vai usar esse subterfúgio e o amigo internauta perguntava dos acréscimos ao Zonta que tomou amarelo não o Breno né o Zonta e eu acredito que nós vamos ter perto de 10 minutos viu Giovana então tem jogo ainda dá tempo do Batel tentar alguma coisa de diferente e dá tempo do Camorão tentar fazer o terceiro gol e liquidar a fator e tem gol tem gol acontecendo aqui no Paraná e o Roupi Internacional diminui com alemão aos 43 minutos irá de 2 Roupi 1 é o levantamento na grande área do Batel e o Juan o Zonta chegou para ajudar a bola bateu no Zonta por último e Guilherme Lima com um a menos mesmo com um jogador a mais na verdade o Batel não conseguiu mudar muito seu perfil de jogo parece que está até igual parece que a equipe do Campo Morão está com 11 também o Campo Morão se fechou né meu amigo Mireles o Campo Morão tem 3 atacantes mas 2 deles voltaram a recompor ele faz uma tática de 4-4-1 duas linhas de 4 deixa só o João Paulo na frente então o Campo Morão soube se defender o Batel não tirou proveito o Thiago não fez nenhuma defesa e ele colocou o Mosqueira que é grandalhão na área tem que tentar o chuveirinho por mais que o Zé Roberto também é espigadão é grandalhão o Batel tem que criar alternativas para tentar alguma coisa e vinha descendo aqui o Juan pedindo o pênalti Federação Paranaense levando o nosso esporte até você terceirona é na FPF Play além de acompanhar os jogos no Youtube você também pode assistir pelo aplicativo da FPF baixe e confira vem descendo aqui do lado direito com o João Paulo do lado direito ali o Rony agora no meio de campo aí o camisa número 16 já perdendo a bola ali o Raisson vem descendo o Breno com velocidade pode encaixar o terceiro gol a equipe do campo Morão vem o Breno com a perna direita vai bater para o gol defendeu o pezão na velocidade do Breno aos 44 ele tinha gás ainda para isso e fazendo a finalização aí chegou para bater a batida já estava cansado de tanto que correu e mais 10 levantada a placa ali vamos até 55 é a batida de longe vamos até 55 minutos Manolo se quer alguma coisa ainda na partida a equipe do Batel tem que fazer o gol agora o campo Morão se fecha é o lançamento errado aqui para o Zonta vai ganhar o lateral agora para a equipe do campo Morão que vai usar o tempo a seu favor 10 minutos ainda cobrança o Niltinho aqui com João Paulo deu uma meia lua para cima do Manolo fazendo a proteção Matheus coloca para fora o Matheus deu um toquinho ali no João Paulo eu já vi que o Matheus tinha deixado o braço ali depois que colocou a bola para fora logicamente sem força um toquinho ali no João Paulo Niltinho vem para fazer a cobrança do lateral está livre aqui para receber o Talbert vai tocando o Poti o lançamento deixou a bola passar a bola foi muito forte tiro de meta já cobrado pelo Pezão aqui do lado direito vem para receber aqui o Rony deixou passar vem descendo o Bateu tentando diminuir o jogo será que dá tempo ainda olha aí a jogadaça o Bozolan ali pela direita acabou sofrendo a falta uma boa falta para a equipe do Bateu a torcedora Mirim acompanhando o jogo direto da grade essa é raiz meu amigo e a falta é muito boa para a equipe do Bateu vamos ver quem vem para a cobrança ali vamos ver se vai ser levantamento se vai bater direto para o gol está na bola o Jean com o Raisson e provavelmente deve ser o Jean que vem para a bola é ele que vem com a perna esquerda sai de soco olha o Thiago a bola é ficando na grande área subiu de cabeça a defesa da equipe do Campo Morão voltou atrás Lima Niltinho cortou o perigo e o chute lá para frente sem muita força e sem muita direção apenas o tiro de meta para o Thiago já batendo aí a marca de 48 minutos tendo de novo na repetição a cobrança da falta do Jean e está aí o Thiago já faz a cobrança jogando a bola lá para frente pesão já sai tocando com o Matheus o Batel vem para cima nesse final de segundo tempo final de jogo os dois gols saíram ainda na primeira etapa marcou foi o Carlos e também o Breno Manolo jogou a bola para frente para o Bruno Siqueira interceptar o passe tentou o toque no meio ali com o Igor recupera agora o Batel ponta recebe aqui do lado esquerdo tentou a tabela ficou no chão aqui o jogador do Batel pedindo a falta o árbitro manda seguir voltando lá atrás com o pezão Matheus conduz o zagueiro da equipe do Batel tocando lado do lado direito Rony a perna direita ele levanta buscando o Juan aí o Jean conseguindo ficar com a bola aí o camisa número 10 da equipe do Batel joga a bola na frente buscando ali o Raisson não consegue ficar com ela não consegue fazer o domínio São Paulo também erra o passe festival de passes errados Guilherme Lima nesse final de jogo é o nervosismo é o reflexo do Batel que não soube enfrentar o Campo Morão depois de ter tomado os dois gols o Batel é um time muito jovem e que sentiu isso e sentiu essa responsabilidade ainda está na briga o Batel hoje fez o seu pior jogo e o Campo Morão fez o seu melhor jogo no sertame mas o Campo Morão mostrou maturidade e nesse momento de desfecho de campeonato faltando três rodadas para cada um para se classificar o Campo Morão parece que está mais pronto do que o Batel para sonhar com a classificação é claro que o Batel vai fazer dois dos próximos três jogos em casa e isso faz toda a diferença e o Campo Morão dos próximos três jogos faz só um sob o seu mando mas é um Campo Morão que demonstra um pouco mais de força do que o Batel para brigar com Roupi para o Dentópolis e Irati por duas vagas na semifinal meu amigo Meirelles aí o prognóstico de Guilherme Lima vai se formando a tabela também daqui para frente aí a falta em cima do Igor vamos até 55 você acompanhando a transmissão na Federação Paranaense de Futebol para você que deixou o seu joinha o seu like muito obrigado para você que não fez ainda deixa aí para a gente e segue as redes sociais rouba Federação PR Instagram Facebook Twitter YouTube também e vem para a falta o Niltinho jogou a bola lá para frente a bola foi muito forte ali para o João Paulo tiro de meta para a equipe do Batel 51 vamos a 55 sai tocando ali do lado direito o Bozzolan recupera o Talbert que vem descendo o camisa número 6 lateral para a equipe do Campo Mourão analisa ali o árbitro Vitor Salles e o Campo Mourão vai terminar com quatro trocas a fazer mesmo com o jogador a menos um mineiro uma postura diferente do que aquilo que é habitualmente feito no futebol um mineiro mostrando que tem confiança nos atletas que estão jogando mesmo com o jogador a menos ele não fez trocas não fez loucuras isso é técnica agora ele vai fazer ali a segunda substituição com a entrada do camisa 13 que é o boliviano Santiago vai entrar então o boliviano Santiago com a camisa número 13 na equipe do Campo Mourão e pintando o cartão amarelo para o Iago que vai ser expulso o camisa 17 se for o Iago ali vai ser expulso o Poti ali também tomou o cartão amarelo Iago na sua primeira entrada no jogo vou aguardar aqui para ver Iago não Igor então ele não tinha tomado o cartão naquele primeiro lance Guilherme Lima eu pensei que ele tinha tomado então de fato o cartão não foi para ele porque se fosse para ele teria que ser expulso já era chuveiro vai entrar o 13 ali o Santiago boliviano e sai o 7 o Breno autor do segundo gol está saindo ali carregado foi amparado ali para levantar então agora ele tira um atacante para colocar um defensor para segurar esses minutos finais portanto apenas um cartão para o Igor não foi dois não tinha tomado naquele primeiro lance e agora vai entrando o camisa número 13 o Santiago que deixa o autor do segundo gol do Campo Morão número 7 o Breno e o Breno correu bastante ali o camisa número 7 saindo do jogo e o balão para cima foi para trás a próxima entrega às betas essa bola foi saindo para escanteio o jogo já estava parado entramos no último minuto não tinha autorizado a cobrança ainda agora sim vamos para lá vamos para a falta cobrada curta ali o levantamento na grande área a bola vai passando por todo mundo tira de cabeça ali o Campo Morão o Gianco a canhota consegue passar da marcação toca aqui com o Lima Lima pisa na bola de novo com o Gianco a perna esquerda o levantamento desviado o Thiago foi na bola ali só para garantir mas a bola já tinha saído em escanteio para a equipe do bateu que pode ser o último lance do jogo e é o primeiro escanteio para o Batel no segundo tempo o sétimo no jogo vamos ver quem sabe aí na cobrança do Raisson que pode ser o último lance da partida para diminuir o Batel de repente aquele gol de honra tem o Batel para a cobrança direto para fora a cobrança do escanteio aí vai ficar difícil fazer um gol 55 pode ser que faça a cobrança do tiro de meta o Thiago e acabe o jogo na cidade de Piabiru o boliviano é o Santiago Terrazas zagueiro que tem apenas 19 anos cobra o tiro de meta ali o Thiago lá para frente Matheus em cima Manolo chega para consertar aí o Igor para cima do Manolo tem aqui do lado esquerdo o Batel Zonta de cabeça junto com o Lima afastando o perigo lá de trás o Campo Morão já passamos de 55 estamos aí já quase 56 vamos ver se vai pedir a bola ou vai dar cartão amarelo agora sim cartão para o Igor e o segundo dele e foi expulso camisa 17 agora sim expulso o Igor na equipe do Campo Morão que está com dois jogadores a menos mas praticamente já acabou o jogo mais sorte que juízo no momento em que apita o árbitro fim de jogo em Piabiru no estádio Ulisses França vitória vitória da equipe do Campo Morão por 2 a 0 já vamos ver os gols os gols que deram a vitória para a equipe do Campo Morão cobrança do Niltinho subiu de cabeça ali o Carlos fazendo 1 a 0 o Fábio Pena fala que o 17 do Campo Morão é o Fábio Reis o Fabinho mas para a gente aqui está na relação o Igor e a batida você vendo o segundo gol do Breno 2 a 0 vitória 3 pontos para a equipe do Campo Morão vamos passar então a classificação como fica a classificação do campeonato após essa partida saiu o Campo Morão com 9 para o Dentópolis com 8 no grupo A em terceiro o Batel com 7 o Pinter Nacional vem em quarto com 6 em quinto Irati com 5 o grupo A e o grupo B com o Nacional líder com 14 em segundo Paranavaí com 13 Arapongas em terceiro com 10 quarto Português Alondrinense com 5 5 também tem o Rec em sexto o Cambé com 3 pontos eu agradeço a você Guilherme Lima por mais essa transmissão fica com você aí a despeça da galera e depois manda pra mim muito obrigado pra mais um jogo valeu Giovanni o prazer estar com você com toda a nossa equipe o prazer estar com a nossa audiência é muito fácil de resumir a partida o Campo Morão fez dois gols com 7 minutos de intervalo ainda no primeiro tempo desperdiçou muitas ocasiões de gol e o 2x0 acabou ficando barato a vitória do Campo Morão poderia ter sido mais elástica se a pontaria tivesse em dia mas o Pezão também contribuiu fazendo boas defensas hoje o Batel teve uma jornada pra ser esquecida não soube tirar proveito do jogador a mais é normal o time do Batel é muito jovem mas agora o Batel tem dois jogos em casa em três que faltam a fazer o Batel tá vivo mas hoje foi um jogo pra ser esquecido já o Campo Morão mesmo com o jogador a menos mostrou maturidade mostrou competência mostrou ser um time que vai brigar pra se classificar e nesse momento o Campo Morão assume com justiça a liderança o grupo A tá embolado e até o Irati tem condição de classificação então eu vejo que é um Campo Morão que começa a ganhar musculatura na hora certa e o Batel que mesmo perdendo ainda está vivo é um grupo embolado equilibrado que acredito que só vai ser resolvido na última rodada mas hoje parabéns ao Campo Morão que fez um jogo de superioridade de dominância e mesmo com o jogador a menos não passou sufoco em nenhum momento e hoje a vitória do time migrenar foi justa e o resultado poderia ter sido ainda mais folgado um grande abraço Giovanni um abraço a nossa equipe um abraço pra quem nos acompanha foi um prazer estar com vocês nesta tarde que Deus nos abençoe e até uma próxima bom final de semana pra todo mundo Federação Paranaense levando o nosso esporte até você Futebol é raiz é do povo que nasce na varze na rua com a goleira de chinelo no campinho do bairro no chão verde e amarelo futebol é produto nacional tem ousadia e criatividade no pé a gente faz poesia na quadra e dança com a bola um axé isso é fazer o corre acreditar em si mesmo e sempre tentar de novo colocar a ginga da vida dentro do campo mostrar pro mundo que é você no topo o corre é aqui é lá é todo dia é no dia a dia é com o pé no chão é com o topper no pé no corre da vida e do jogo a gente brilha porque a gente faz o corre acontecer topper a gente faz o corre acontecer a gente faz o que a gente faz a gente faz o que a gente faz d PTSD a gente faz que está a gente faz que a gente faz a gente faz o�� e dá a gente faz